da tarde E aí 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 Já temos o quórum José Mauro Você pode colocar o próximo plano de pauta O 6.3 Eu convido os colegas a tomarem seus assentos Bem, ponto de pauta E aí E aí E aí A presença do nosso mestre, Celso Costa, que vem de audiência com a nossa presidenta, não é verdade? Bem-vindo, Celso. Depois você faz aí um relato do que veio de lá, presidente, senhor presidente, eu gostaria do esclarecimento do colega Celso Costa, meu grande amigo, meu irmão, meu mestre, de qual o assunto que ele foi tratar com a presidenta. Então, já, né? Ele vai relatar, nós combinamos que ele vai relatar na comunicação dos conselheiros, já se comprometeu, né, Celso, de fazer um relato circunstanciário. Vamos, então, seguir adiante. Só uma questão, o seguinte, a primeira frase que eu disse a ela foi o seguinte, quer casar comigo? Esse projeto de resolução, ele tem origem na presidência e, ao que consta, contou com a colaboração da coordenação da COA. É um assunto que já está faltado há algum tempo, nós já discutimos sobre critérios, sobre princípios, diretrizes para a elaboração dessa norma e ela agora chega ao plenário. Eu vou fazer a leitura dessa resolução, desse projeto de resolução e depois peço a ajuda do conselheiro Anderson e do doutor Medeiros, que também participou na doutor Medeiros da redação, para os esclarecimentos complementares. Resolução de março de 2014, que dispõe sobre a composição e as atribuições da Comissão Eleitoral Nacional e das Comissões Eleitorais Estaduais e das outras providências. Desculpa, só atrapalhando um pouquinho em relação à metodologia. A gente vai poder, interferindo, à medida que a gente vai... Vai pedindo destaques. Isso. Inclusive, ali na Ementa, já noto que há um destaque porque tem eleitorais estaduais e não do DF. Então, talvez já coubesse ali um primeiro destaque da própria mesa que acaba de pedir. Mas continuamos a leitura. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28, inciso 2 e 3 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º, 9º, 55 e 56, do Regimento Geral aprovado pela resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária nº 28, realizada nos dias 13 e 14 de março de 2014, resolve disposições preliminares. Artigo 1º. As composições e as atribuições da Comissão Eleitoral Nacional e das Comissões Eleitorais Estaduais e Distrital regem-se pelas disposições desta resolução. Artigo 2º. Compete ao plenário do CalBR a Constituição da Comissão Eleitoral Nacional e aos plenários dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CalUF, a Constituição da respectiva Comissão Eleitoral Estadual ou Distrital. Artigo 3º. A Comissão Eleitoral Nacional e a... Tem um destaque, não? Em qual? Tá, eu leio e você já pede destaque. Tá bom. Destaque no artigo 3º para a Ana Karina. A Comissão Eleitoral Nacional e as Comissões Eleitorais Estaduais e Distrital deverão ser constituídas até 31 de julho do ano, imediatamente anterior àquele em que devam ocorrer as eleições. Parágrafo único. Excepcionalmente, para as eleições que devam ocorrer no ano de 2014, a Comissão Eleitoral Nacional e as Comissões Eleitorais Estaduais e Distrital deverão ser constituídas até 30 de abril de 2014. Da Comissão Eleitoral Nacional e a Comissão Eleitoral Nacional e a Comissão Eleitoral Nacional. Destaque aonde, sabe? No parágrafo único. Peço um destaque também no título da Comissão Eleitoral Nacional, por favor, Zanotto. Artigo 4º. A Comissão Eleitoral Nacional será composta por cinco membros, todos arquitetos e urbanistas, conselheiros ou não, designados pelo plenário do CAU-BR. Destaque para a Ana Karina no capto do artigo 4º. Parágrafo 1º. O plenário do CAU-BR designará, dentre os membros da Comissão Eleitoral Nacional, um coordenador, um coordenador adjunto e um secretário. Destaque também no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Somente poderá integrar à Comissão Eleitoral Nacional o arquiteto e urbanista que, cumulativamente, a esteja regularmente inscrito no CAU e em dia com as suas anuidades, o capto do parágrafo. B. Não ocupe cargos, empregos ou funções incompatíveis com a arquitetura e urbanismo. C. Não tenha sido condenado por infração ético-disciplinar com decisão transitada em julgado, salvo se do termo final do cumprimento da sanção já tiver decorrido pelo menos cinco anos. Artigo 5º. Artigo 5º. Eu também quero. Todas as alíneas do parágrafo 2º do artigo 4º. Ana, Karina e Cláudia. Artigo 5º. Artigo 5º. Compete à Comissão Eleitoral Nacional, em âmbito nacional, conduzir o processo eleitoral para a escolha dos conselheiros do CAU-BR e dos CAU-UF e ainda 1º. Apresentar para a deliberação do plenário do CAU-BR, até 30 dias depois de sua constituição, o projeto de regimento eleitoral que regulará o processo eleitoral sucessivo. Destaque no inciso 1º. Eu vou aproveitar e pedir um destaque, Zé Mauro, somente dentro do capítulo uma palavra, onde tem escolha dos conselheiros. A parte escolha. Essa palavra, somente. Inciso 2. Em conformidade com o regimento eleitoral aprovado pelo plenário do CAU-BR, A. Expedir atos e normas com vistas à plena execução do processo eleitoral. B. Do segundo. Inciso 2º, CAP. Alínea A. Expedir atos e normas com vistas à plena execução do processo eleitoral. B. Orientar todo o processo eleitoral. C. Convocar as eleições e proceder à ampla divulgação de todo o processo eleitoral. D. Julgar os recursos interpostos contra as decisões das comissões eleitorais estaduais e distrital em todas as matérias relacionadas ao processo eleitoral. Pode passar? É. Sabe? Você quer um destaque na linha D? Eu nem li as outras ainda. Na B, né? Na B. Ana Karina. Saad vai pedir na letra D? D para o Saad. A linha E. Caçar, mediante representação, o registro de candidatura a que faltarem as condições de elegibilidade ou que incorrerem nas situações de ineligibilidade. Destaque para a conselheira Ana Karina na linha E. F. Comunicar ao plenário do CalBR a composição das candidaturas inscritas e que tenham atendido a todas as regras do processo eleitoral. Destaque para o conselheiro Anderson, na linha F. G. Atuar em âmbito... Também Ana Karina. Anderson e Ana Karina na F. G. Atuar em âmbito nacional como órgão decisório, deliberativo, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar a legitimidade e a regularidade do processo eleitoral. H. Elaborar os modelos de cédulas, de atos eleitorais, de decisões e de deliberações a serem adotadas no processo eleitoral. Destaque para a Ana Karina no H, a linha H. I. Manter o plenário do CalBR informado do andamento do processo eleitoral. A linha J. A linha J. Providenciar as comunicações aos eleitores, com instruções sobre o processo eleitoral e disponibilidade de senhas para votação. K. Providenciar, com a participação das unidades operacionais do CalBR, os sistemas eletrônicos necessários à eleição, que será exclusivamente pela Rede Mundial de Computadores e Internet. Destaque para a Ana Karina na linha K. L. Providenciar os aspectivos boletins de votação. Destaque para a Ana Karina. M. Homologar a constituição das mesas apuradoras de voto. N. Homologar e divulgar os resultados finais. O. Consolidar o resultado da eleição. P. Submeter o relatório final da eleição à apreciação do plenário do CalBR. Destaque para a Ana Karina. A linha P. Inciso III. Elaborar o seu regimento interno. Destaque para a Ana Karina. Inciso IV. Elaborar o modelo de regimento interno a ser adotado pelas comissões eleitorais, estaduais e distrital. V. Propor ao plenário do CalBR a adoção de medidas visando ao aprimoramento dos procedimentos eleitorais. Seis. Decidir sobre os casos omissos. Tem destaque para esse, Ana? Parágrafo único. Sem prejuízo da obrigatoriedade de todas as unidades operacionais do CalBR prestarem assistência à Comissão Eleitoral Nacional, o presidente do CalBR designará profissional de nível superior do seu quadro de pessoal para atuar como secretário executivo da Comissão Eleitoral Nacional. Destaque para a Ana Karina no parágrafo único do artigo 5º. Das Comissões Eleitorais Estaduais. Artigo 6º. Em cada Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal, KUF, será constituída uma Comissão Eleitoral Estadual ou Distrital. Artigo 7º. Cada Comissão Eleitoral Estadual ou Distrital será composta com um mínimo de três e um máximo de cinco membros, todos os arquitetos e urbanistas, conselheiros ou não, designados pelo Plenário do KUF. Parágrafo 1º. O Plenário do KUF designará, dentre os membros da Comissão Eleitoral Estadual ou Distrital, um coordenador e um secretário, podendo, se necessário, designar um coordenador adjunto. Destaque para a Ana Karina no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Somente poderá integrar a Comissão Eleitoral Estadual ou Distrital o arquiteto e urbanista que, cumulativamente, esteja regularmente inscrito no CAL e em dia com as suas anuidades. B, não ocupe cargos, empregos ou funções incompatíveis com a arquitetura e urbanismo. C, não tenha sido condenado por infração étnico-disciplinar com decisão transitada em julgado, salve-se do termo final do cumprimento da sanção, já tiver decorrido pelo menos cinco anos. Destaque para a Ana Karina, para o parágrafo 2º, com as suas alímias. Acompanhe a Ana Karina. Idem, Cláudia. Artigo 8º. Compete à Comissão Eleitoral Estadual ou Distrital, no âmbito da respectiva unidade da Federação, conduzir os processos eleitorais para a escolha dos conselheiros do CAL-BR e dos CAL-UF, e ainda em conformidade com o regimento eleitoral aprovado pelo CAL-BR e no âmbito da respectiva unidade da Federação, A, orientar todo o processo eleitoral. Destaque no capítulo do inciso 1º. B, proceder a ampla divulgação da convocação das eleições e de todo o processo eleitoral. C, decidir sobre os requerimentos de registro de candidatura às vagas de conselheiros federal e estaduais e respectivas suplências. D, negar o registro de candidatura em que faltarem as condições de elegibilidade ou que incorrerem em situações de ineligibilidade. A e C, é isso? Na D também? Na D também, para a Ana Karina. E na linha E, comunicar ao plenário do CAL-UF a composição das listas com o processo regularizado. Também aí, destaque para Anderson e para a Ana Karina. F, atuar em âmbito estadual como órgão decisório, deliberativo, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar a legitimidade e a regularidade do processo eleitoral. G, manter o plenário do CAL-UF informado do andamento do processo eleitoral. H, constituir as mesas apuradoras de voto. I, apurar e divulgar os resultados finais. J, submeter o relatório final da eleição à apreciação da Comissão Eleitoral Nacional. Destaque para a conselheira Ana Karina, na linha J, também... O H, também por Laércio e o J, Ana Karina e o Anderson. O I? O Anderson no I, apenas. K, decidir sobre os casos omissos no regimento, submetendo suas decisões à ratificação da Comissão Eleitoral Nacional. Destaque para a conselheira Ana Karina, na linha K. Inciso II. Elaborar o seu regimento interno em conformidade com o modelo aprovado pela Comissão Eleitoral Nacional. Destaque para a Ana Karina, no inciso II. Inciso III. Propor à Comissão Eleitoral Nacional a adoção de medidas visando o aprimoramento dos procedimentos eleitorais. Parágrafo único. Sem prejuízo da obrigatoriedade de todas as unidades operacionais do CAUF prestarem assistência à Comissão Eleitoral Estadual e Distrital, o presidente do CAUF designará profissional de nível superior do seu quadro de pessoal para atuar como secretário-executivo da Comissão Eleitoral Estadual. Disposições finais. Artigo 9. Os membros da Comissão Eleitoral Nacional e das Comissões Eleitorais Estaduais e Distrital, uma vez impostados, serão inelegíveis para o mandato a que se referir a sua designação. Destaque para a Ana Karina. Para o Anderson também. Eu também vou pedir destaque nesse aí. Parágrafo único. A ineligibilidade persistirá, mesmo no caso em que o membro da Comissão venha renunciar ou ser destituído depois de impostado. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 14 de março de 2014. Feita a leitura, eu consulto o conselheiro Anderson e o doutor Medeiros e seria possível fazer uma complementação para esclarecimento dos colegas antes de passarmos a discussão dos destaques. Por favor, doutor Medeiros. Por favor, doutor Medeiros. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. O objetivo dessa minuta, dessa proposta, foi trazer a matéria a debate. Nós não tivemos a pretensão de trazer uma norma pronta, acabada, porque eu acho que só os conselheiros que já presenciaram, que já participaram de outros processos eleitorais, com certeza poderão contribuir. Quais eram os elementos que nós tínhamos? Nós adotamos como ponto de partida um regulamento eleitoral do Confeia e adotamos também o regulamento eleitoral aprovado pela CCARC ao tempo da primeira eleição do CAL. Então, nós não temos a menor dúvida de que a resolução comporta discussões, comporta supressões e os acréscimos que, evidentemente, os senhores melhores do que ninguém poderão contribuir. Agora, nós temos um pequeno problema no encaminhamento dessa resolução. É porque, junto dela, havia também uma proposta de alteração regimental, em que a comissão eleitoral teria a sua composição mudada, para que ela pudesse... Hoje, no regimento, consta que as comissões especiais são compostas por conselheiros. E nós apresentávamos, em outra proposta de resolução, uma alteração de um artigo do regimento, em que, em relação à comissão eleitoral, estabelecia que ela poderia ser composta por quaisquer arquitetos e urbanistas. Exatamente para dar suporte a essa proposta que nós estamos apresentando aqui, que está sendo apresentada, no sentido de que a comissão eleitoral deverá ser composta por profissionais que não participem da eleição. Porque, me parece, há um consenso de que as pessoas que participam do processo eleitoral, em princípio não devem compor a comissão eleitoral. Porque, por melhor idoneidade que essas pessoas têm, presume-se um comprometimento dessa isenção, quando o candidato é, ao mesmo tempo mesmo, da comissão eleitoral. Então, essa é uma questão que nós precisaríamos resolver no curso das discussões. Meu Deus, para um esclarecimento complementar, não foi pretensão da presidência e da assessoria jurídica submetê-la nessa plenária à aprovação? Seria apenas uma leitura para colher subsídios e aprovar na plenária seguinte? Ou isso prejudicaria, na sua opinião, os prazos posteriores para a instituição das comissões estaduais? Qual é a sua expectativa em relação a isso? É, conselheiro Francisco, nós consideramos que a matéria não é de alta complexidade, que a gente não possa empreender uma discussão aqui e aperfeiçoar a norma de uma forma rápida. Ela não... é apenas questão de dizer, tira isso, coloca outra coisa. Porque a norma é relativamente simples, o objetivo dela, única e exclusivamente, constituir, determinar como será feita a composição da comissão eleitoral e quais serão as suas atribuições gerais. Nós não precisamos ter aqui uma norma detalhista. Então, seria muito importante que o plenário já aprovasse essa norma hoje, porque o calendário está ficando apertado para o processo eleitoral. Então, o que é que acontece? Depois de aprovada a forma de constituição da comissão eleitoral e das comissões eleitorais estaduais, o regulamento eleitoral precisará ser apresentado pela comissão eleitoral nacional. E pode ser que ela seja rápida nesse trabalho, mas pode ser que demore dois, três meses, e daí isso tende a apertar e prejudicar o calendário eleitoral deste ano. A norma previu que, para os anos seguintes, a comissão eleitoral tem que ser constituída até o dia 31 de julho do ano imediatamente anterior à eleição, para que ela possa ter, digamos, um ano e meio de mandato e um prazo que permita a cada ano a comissão eleitoral nacional apresentar um regulamento antes do período de um ano das eleições. Não que nós entendamos que seja obrigada a preservar anualidade, mas, se o regulamento seguir aquilo que já é aplicado para as eleições nacionais, é bom, é bom porque cria mais estabilidade no processo eleitoral. A exceção ficaria nesse ano de 2014. Obrigado, doutor Medeiros, pelas suas informações. Eu passaria para o conselheiro Anderson também trazer alguma referência em relação a isso, uma vez que a matéria tem, digamos assim, se não a qual autoria, mas a qual responsabilidade da COA. Por favor, Anderson, fala alguma coisa em relação a isso. Acho que a intenção do presidente foi comunicar a coordenação da COA a respeito disso. Avaliamos a possibilidade de fazer uma conversa a respeito disso, mas não houve tempo. Ele pediu ao doutor Medeiros que encaminhasse, que elaborasse o texto, e o presidente é que está encaminhando isso. Acho que ele acabou esquecendo de tirar essa denominação aí da pauta, mas eu não tenho conhecimento prévio dessa norma. Muito bem. Feitas essas considerações iniciais, podemos passar, então, para a análise dos destaques. O primeiro destaque é na Ementa, eu acho que fui eu mesmo que pedi, é apenas para compatibilizar com o que já está posto no próprio artigo 1º, que as comissões eleitorais são estaduais e distrital. Então, há essa possibilidade. E, em algum lugar, além daí, existem situações que se faz referência a conselheiros dos conselhos estaduais e não faz do conselho distrital. Então, usar a mesma regra, sempre se referir aos conselhos estaduais ou aos conselhos distrital UF. Eu não fiz o destaque na hora, porque me passou despercebido, mas eu tinha feito um ajuste aqui só em termos de redação. Então, ao invés de atribuições, ficariam competentes. Então, dispõe sobre a composição e a competência da comissão eleitoral, ou as competências, tendo em vista que são as duas, ao invés de atribuições. Deixa taxado, Zé Mauro, e põe do lado, em vermelho, competência, por favor. Bom, presidente, eu queria só tirar uma dúvida. Se aquela mudança do regimento, que foi retirada de pauta, se ela vai voltar. Porque me parece que, sem essa mudança, não vai ser possível construir essa comissão, uma vez que, no regimento atual, ela está com a comissão especial permanente. E aí só permite o conselheiro. Então, obrigatoriamente, para haver essa composição, tem que haver essa mudança. Bem, colega Ascarito, aquela proposta de alteração do regimento, que foi retirada de pauta ontem na reunião do Conselho Diretor, ela não tratava desses artigos. Era especificamente em relação à possibilidade de incluir um conselheiro, um membro conselheiro convidado, nas comissões especiais. Somente isso. Então, foi retirado por uma questão da necessidade de amadurecer mais o debate, e aí trazer, sim, para o plenário, não sei se na próxima plenária ou na seguinte, mas tão logo haja uma discussão um pouco mais detalhada desse assunto, que realmente não houve tempo de tratar em nenhum momento. Mas, sem dúvida, se houver necessidade de fazer o ajuste, teremos que fazer. Conselheiro Napoleão. Bom, você queria fazer uma questão de ordem, ou hoje você quer, em algum destaque geral? Fala, fala no... Antes dos destaques, eu queria levantar a questão de ordem em relação à mudança regimental. Quer dizer, essa proposta, ela já admite uma alteração no regimento. Eu acho isso precipitado. Eu acho que não dá para discutir a proposta, em termos da composição da comissão, sem considerar o que diz o atual regimento. Nós não podemos, nós estamos em uma fase ainda de formatação de regimentos estaduais. Então, assim, eu ainda defendo o trabalho que foi feito na construção desse regimento, a construção política desse regimento, com a comissão que demorou um tempão para fazer isso aí, a comissão, inclusive, composta de membros que não eram desse conselho, mas presidentes estaduais. Então, eu acredito que qualquer iniciativa nossa que altera de forma casual o regimento, ela compromete, digamos assim, uma discussão mais ampla. Porque, veja bem, se nós, a cada situação, formos alterar o regimento, provavelmente, em cada plenária aqui nossa, vai haver uma proposta que altera o regimento. Então, esse regimento fica muito fluido. Isso é problemático para os encaminhamentos e o dia a dia do conselho. Então, eu acredito que nós temos que adequar a proposta ao regimento existente. Então, se o regimento fala que é uma comissão composta por conselheiros, deverá ser composta por conselheiros, porque assim é o que está no regimento. Então, nós vamos aqui propor uma alteração no regimento embutida numa proposta, porque, como eu disse, compromete o futuro. Dessa maneira, é uma recomendação, é uma recomendação que sejam conselheiros que não pretendem disputar a eleição. Isso é uma questão, do ponto de vista, de uma abordagem, digamos, ética da questão. Então, a recomendação se faz nesse sentido. Se não houver condições, digamos, de compor com conselheiros que não queiram ir para a reeleição, então vamos ter que abrir uma discussão para saber se é aceitável algum conselheiro a mais para compor a tal comissão. Mas, por enquanto, eu acho que nós temos que nos ater ao que diz o regimento. Eu gostaria de dar uma sugestão, não sei se é possível. Fica na dependência primária da condição de conselheiros que vão tentar a reeleição. Então, a gente poderia, se fosse o caso, fazer uma consulta prévia aqui nessa plenária, ver quais são os conselheiros que não vão concorrer. E aí a gente teria uma prévia e ver essa possibilidade de compor essa comissão de acordo com o regimento. Não sei se isso aí seria possível. Isso aí resolveria o problema. Se tivesse cinco conselheiros... Colega, veja bem, isso não está pautado. A gente está discutindo os destaques, está certo que houve um pedido de questão de ordem que a gente atendeu. Agora, tem um artigo aqui, que é o artigo 9º, dessa proposta, que coloca o impedimento do conselheiro, componente da comissão, de disputar o mandato. Mas isso não está aprovado ainda. Então, não há uma convicção da parte de todo mundo de que isso é necessário, a menos que haja uma referência legal, haja um impedimento legal de que isso aconteça. Então, se for uma questão maior, imposta pela lei, não tem o que nós pudermos fazer. E aí teremos que encontrar uma forma de compor a comissão sem conselheiros que venham a disputar o seu mandato. Agora, isso não está a priori definido. E mais do que isso, quer dizer, eu acho que nesse momento é difícil você avaliar quem vai e quem não vai disputar. Muitas pessoas vão decidir no momento oportuno. Então, realmente, eu acho que não é possível fazer dessa forma. Eu poderia até sugerir que o doutor Medeiros se manifestasse mais uma vez para que ele nos esclareça se essa questão que está posta no artigo 9º, isso é de ordem legal ou se é uma proposta que a presidência encaminha a esse plenário. Porque, dependendo de qual seja a origem dessa proposta, o plenário pode se encaminhar em uma direção ou em outra. Por favor, doutor Medeiros. Não existe uma determinação legal quanto ao impedimento do conselheiro ser candidato. Como eu disse no início, a proposta foi pensada de forma a que a comissão não fosse integrada por conselheiros candidatos. Mas isso foi um pensamento da proposta. Não existe uma determinação legal que assim seja. Na medida em que se pensou esse partido da resolução, então, nós criamos a possibilidade de... vislumbramos a necessidade de uma alteração regimental para que arquitetos e urbanistas não conselheiros pudessem compor a comissão. Agora, não havendo alteração regimental, necessariamente nós temos que trabalhar com a constituição de uma comissão com conselheiros, como está no regimento atual e como lembrou bem o conselheiro Napoleão. Obrigado, doutor Medeiros. Eu acho que é um esclarecimento importante. Eu passo para a Ana Carinha e depois o Anderson. Eu não tenho nenhum problema em relação ao formato como foi apresentada a resolução em termos de composição das comissões. Tendo em vista que no ano passado, a gente teve uma comissão eleitoral nacional provisória e funcionou dentro do que estava previsto naquele momento, sem nenhum problema em relação à composição. Temos muito o fato de se mexer no regimento da forma como está se propondo. À medida que o interesse vai surgindo, vai se mexendo num ponto ou outro. Então, apesar de não haver necessidade de mexer no meu entendimento, de não haver necessidade de mexer no regimento, tendo em vista que lá tem uma comissão eleitoral sendo uma comissão especial, e a comissão especial formada somente de conselheiros federais, eu entendo que esse documento atenderia sem nenhum problema se essa comissão eleitoral nacional que a gente vai tratar aqui da composição dela fosse feita com arquitetos urbanistas e, entre eles, um conselheiro, e assim ela não sairia do formato de comissão temporária. Então, a gente poderia tratar toda a atribuição, ela tem um prazo para começar e para terminar, que atende a comissão temporária, e o assunto que ela vai tratar é perfeitamente possível ser feito por uma comissão com esse caráter, já que ela vai julgar, e esse elo entre os trabalhos da comissão e o plenário vão acontecer através dessa pessoa, que é o conselheiro. Provavelmente, essa pessoa não seja uma pessoa candidata à reeleição. Então, se houver nesse plenário uma pessoa que não vai para a reeleição, essa pessoa poderá ser o elo com o plenário, tendo em vista, e eu acho que o artigo 9 está bastante coerente, que vai julgar os recursos, que vai fazer todo um trabalho de bastidores, de montagem de cédulas, de definir locais. Então, isso realmente, quem participa do processo é impossível também fazer esse trabalho. Mas a minha manifestação ao longo de todo o documento é que, como o assunto não foi discutido na comissão, eu tenho algumas contribuições que eu acredito que melhorem o documento, facilitam o entendimento e dê transparência para o país inteiro, em relação ao trabalho, e especificamente que a gente está em um período que vai, provavelmente, boa parte vai renovar o mandato. Então, para ficar isso muito claro, quem elaborou também está concorrendo, e ficar isso de uma forma bem tranquila, deixando o país inteiro bem esclarecido em relação a todo o processo. Obrigado, Ana Karina. Anderson? Bem, eu vou tentar montar uma linha de raciocínio aqui, e que vai um pouco na linha da compreensão da conselheira Ana Karina. Nós temos no nosso regimento instituída, instalada, com possibilidade de instalação, um negócio chamado Comissão Eleitoral Nacional. E, de fato, ela está enquadrada em uma comissão especial. O artigo 31 estabelece com muita clareza o que é uma comissão especial, como é que ela se compõe e tal. Inclusive, diz que ela tem que ser instalada na primeira reunião do ano. Então, assim, não dá para o plenário instalar uma Comissão Eleitoral Nacional, no meu entendimento, a essa altura do campeonato. Agora, dá para o plenário instalar uma Comissão Eleitoral temporária, como já o fez, sem nenhum arranho à norma legal. E, uma vez estabelecida uma Comissão Eleitoral temporária, vai permitir, inclusive, que membros externos ao conselho possam fazer parte desta comissão, obviamente, a serem aprovados à composição por este conselho. Eu acho muito difícil e... Está me faltando aqui a palavra, mas... Não legítimo o fato de nós estabelecermos uma Comissão Eleitoral com membros do Conselho e eles não puderem se candidatar. Divirjo da opinião do colega advogado de que membros desta comissão poderão disputar o processo. Divirjo. Acho arriscado, porque estaria no processo do escrutínio da própria eleição. Agora, acho que a comissão que fará a norma poderia ser composta por esse plenário, por qualquer um desses conselheiros, e não o impediria de participar do processo eleitoral, da comissão que fará a norma. Então, se a comissão que fará a norma tiver somente o inciso das competências que está posto nessa, o inciso 1 das competências que está estabelecida, não tem problema algum. Agora, a comissão que fará o escrutínio, a comissão que acompanhar o processo eleitoral, é impossível que o conselheiro possa participar desta comissão. Como? Seria demais pedir aos colegas conselheiros, no país todo, que se manifestasse com relação à possibilidade ou não de ter, para a gente avaliar se o plenário vai ter ou não condição de cada estado montar sua comissão estadual, e eu acho que isso não é legítimo por parte deste plenário, para mim a saída é montar uma comissão temporária eleitoral, que ela possa, sim, ser montada por membros externos desse conselho. Vejam bem, senhores, que nós vamos ter esse problema somente nessa eleição. A partir do ano que vem, os conselheiros que se reelegerão estarão impedidos de fazê-lo e poderão, sim, contribuir com a formatação da eleição. Muito obrigado, colega Anderson. Se eu bem entender a linha de pensamento do Anderson e da Ana Karina, parece que se encaminha para uma proposta, que seria converter essa comissão eleitoral nacional nesse próprio plenário, uma instância do CalBR, não mexe no formato e no conteúdo da proposta, mas aí não haveria tal comissão eleitoral nacional, talvez a própria COA se tornasse a responsável por apresentar ao plenário essa proposta, não essa proposta, mas a proposta das normas, as normas eleitorais, e se constituiria, então, um grupo de trabalho ou uma comissão temporária para o escrutínio, para o processo eleitoral. E isso aconteceria no futuro. Se eu entendi direito, é esse encaminhamento de vocês. É isso, Anderson? É mais ou menos isso. Se está correto, somente uma ressalva. Não necessariamente precisa ser a COA que fará as normas eleitorais. Pode, sim, ser montada uma comissão eleitoral temporária nacional para se fazer as normas, e poderá ser montada uma comissão eleitoral temporária, que, inclusive, poderá estar na norma eleitoral, para fazer o escrutínio. Nós teríamos que eleger duas vezes. A COA não é que está recuando dessa possibilidade, mas a COA tem uma pauta imensa com relação aos regimentos internos, e que seria interessante que a gente conseguisse findar até o final deste ano. Então, eu temo atrapalhar o andamento das atividades que a COA já tem. Se nós tivéssemos tido uma celeridade por parte do envio desses regimentos internos, uma celeridade por parte do retorno das diligências estabelecidas pela gente, mas, de fato, os Estados estão tendo dificuldade, inclusive, em responder às diligências. Então, eu acho que seria prudente estabelecer um grupo de colegas que pudessem se dedicar a esta norma e, depois, estabelecer um grupo de colegas, deste plenário ou não, como possibilita a comissão temporária, para que faça o escrutínio e todo o acompanhamento de todo o processo eleitoral. Essa é a minha opinião. Sem prejuízo, a discussão dos itens que estão estabelecidos nesta resolução, que já estabeleceria um norte para esta comissão temporária eleitoral, na feitura do seu texto, que já estabeleceria um norte. Sem prejuízo à discussão disso aí. Obrigado, colega Anderson. Pela ordem, colega Luiz Afonso. Boa tarde. Anderson, na reunião plenária passada, foi discutido nesse sentido, que, por exemplo, nós montaríamos uma comissão, uma comissão para elaborar as normas do processo eleitoral. Que ficou entendido assim, nós montaríamos uma comissão de conselheiros, não afetaria o estatuto, o regimento, quer dizer, que montaria as normas da eleição. E depois elegeríamos uma comissão para fazer, na prática, a eleição. A aplicação da eleição não foi assim? Eu acho que é a melhor forma de se fazer. Eu queria polarizar o debate, conselheiro Afonso, mas eu só chamo a atenção para que essas duas comissões tenham um nome temporário nela. Porque a comissão eleitoral, como está estabelecida no regimento, e sendo uma especial, teria que ter sido montada no 1º de janeiro deste ano. Perfeito? Pela ordem, conselheira Ana Karina. Eu concordo com a fala do Anderson, mas eu queria dar uma melhorada nesse encaminhamento, só para a gente ganhar tempo. O fato de a gente aprovar o documento, todo mundo entender que essa comissão é uma comissão temporária, só faz com que a gente entenda que não precisa mexer no regimento, porque o formato de uma comissão temporária já está definido lá, como é que ela se organiza. Agora, o documento em si já está entrando no mérito que é o processo eleitoral. E eu acho que o momento é este, sim. E aí, talvez, dentro desses artigos, a gente, melhorando a redação, já dá o embasamento para essa comissão já começar a trabalhar. Então, a minha intervenção ao longo do documento foi só melhorando para que a gente não perca tempo. No entanto, não precise mexer no regimento para que essa comissão trabalhe. Então, essa comissão, sim, pode ser a própria que vai já criar o processo, já vai conduzir o processo eleitoral. Não tem nenhum problema. Então, o que basta nesse momento, a gente vai ter um prazo para essa composição ser feita, e nesse período, que aí a proposta parece que é 30 de abril, já tem sim que ter um conselheiro que diga que vai, e é o lógico, que coordene esse trabalho. Porque aí ele vai fazer o elo entre esses arquitetos, que seriam os membros, e o plenário do CalBR. Quer dizer, a gente tem até 30 de abril para fazer essa formação, mas as diretrizes do trabalho dessa comissão já estão definidas nesse documento. Não precisaria fazer duas composições, agora seria só para tratar o regulamento, e depois outra para conduzir o processo eleitoral. Eu não sei se eu fui clara, só para a gente ganhar tempo e já aprovar o documento nesse sentido. Sim, para mim você foi clara, mas aí eu vejo que tem pelo menos duas posições próximas, mas não iguais. Uma é de que a primeira comissão temporária poderia sim ter a composição de conselheiros que desejassem se manifestar sobre as normas eleitorais, eventualmente até querendo ser candidatos. Mas como é uma norma criada por esse conselho, conselheiros que desejem participar da composição dessas normas, como outras normas. Isso é um entendimento. E aí sim, uma segunda comissão, aonde não poderia estar presente o conselheiro candidato à reeleição. É um ponto de vista que eu ouvi aqui, e outro ponto de vista é o seu, que seria uma comissão única, sendo que dela não participariam conselheiros candidatos à reeleição. Então, são duas posições que a gente precisa afinar, e se for necessário, por antagonismo escolher uma. Eu posso falar, mas... O Anderson pediu antes, não sei se ele prefere que você fale... É só o seguinte, se todo mundo fez a leitura do documento, vai observar que tem itens definidos de que é competência dessa comissão. Uma delas é a elaboração do regulamento. E esse regulamento pode ser aprovado por esse plenário. Então, dentre as diretrizes para o trabalho dessa comissão, uma delas é a elaboração do regulamento, que esse, no documento aqui, tem que estar claro, que precisa ser aprovado por esse plenário. Então, esse plenário, sim, vai homologar, vai poder opinar sobre as regras do processo eleitoral. Agora, além disso, a comissão também vai conduzir o trabalho. A diferença é que a gente precisa saber quem vão ser essas pessoas para elas já começarem a trabalhar. Então, a gente tem até 30 de abril. Então, se 30 de abril for o prazo limite, for só nessa data que a comissão vai começar a se organizar, infelizmente, é só a partir de 30 de abril que o regulamento também vai começar a ser tratado. Porque o Anderson foi muito claro, para a comissão que poderia tratar disso, que é a COA, tem uma leva de trabalhos, a gente está tentando ver se consegue até o final do ano, também vai depender dos Estados, o encaminhamento desses regimentos. Mas é um caminho para a gente não perder esse documento, esse trabalho que foi feito, e não macular o processo de aprovação da modificação do regime. Eu acho que uma coisa que se torna extremamente necessária, então, é definir para a gente não perder tempo, aquilo que eu falei. Qual é o conselheiro, pelo menos, que tem essa possibilidade? Não precisa. Você acha que não precisa logo? Presidente. Está inscrito o Luiz Afonso e depois o Anderson. Eu acho que, para a gente dar celeridade a esse processo que a colega Ana Karina quer, nós tiraríamos aqui a comissão que vai fazer as normas eleitorais. Foi isso que está na pauta, que é essa comissão de conselheiros que vai fazer as normas eleitorais. Essas normas viriam para o plenário. A parte que diz de quem pode ou não pode ser eleito, isso vem das normas eleitorais. As normas eleitorais, o regimento eleitoral é que diz quem pode ou não pode ser eleito. É isso que sempre foi assim. Concorda, doutor Fernando? Perfeitamente, Luiz Afonso. Um bom esclarecimento. Passo agora para o colega Anderson. Eu queria a ajuda aqui dos colegas da COA, que estão mais familiarizados com a questão do regimento. Mas tem uma outra figura instituída pelo nosso regimento, que, se eu não me engano, é a questão do colegiado, que permite a participação de membros externos, que não necessariamente sejam membros do plenário. E, talvez, poderíamos criar um colegiado eleitoral para fazer, para ter as atribuições da comissão eleitoral. E aí nós estaríamos liberando todos os conselheiros com possibilidade de se eleger. Porque, ainda nessa proposta inicial anterior que eu tinha apresentado, não me lembrei aqui do fato que a comissão temporária, por regimento, necessita de pelo menos um conselheiro. Veja, não que eu ache que todos os conselheiros aqui colocados e todos os conselheiros com mandato dentro do COA e dos causas estaduais terão uma vontade de se reeleger. Não que eu acredite nisso. Mas eu acho que estabelecer uma norma impossibilitando a decisão dele é o que eu acho que não é republicano neste momento. Eu gostaria de estabelecer uma norma que desse a abrangência da possibilidade de todos poderem participar. De todos poderem participar. Porque, senão, a gente pode engessar algum Estado com relação à instalação de uma comissão eleitoral e também o próprio COBR, se todos os 28 conselheiros resolverem se candidatar. Me concede uma parte, Ano? Por favor. O que eu estou preocupado, eu acho que a Ana Karina está todo mundo preocupado, com o tempo, entendeu? Para se criar essa comissão. Se for criar esse colegiado com pessoas de fora e seria escolhido hoje, como é que a gente ia conseguir essas pessoas de fora, entendeu? Para fazer as normas. Permita? Para a norma, eu acho que tem que ser uma temporária e sai daqui. Ah, então é isso que eu... Sai daqui para a norma. Daqui até constituir o colegiado, a gente, a norma estabeleceria que seria um colegiado, que estaria discutindo e acompanhamento, e a partir daí você tem tanta possibilidade de membros externos como membros internos. Tudo bem. Então, nós elegeríamos hoje aqui para fazer as normas, né? Ok. É a minha posição também. Obrigado, Luiz Afonso. Eu vou passar para o colega Laércio, mas antes, o doutor Medeiros, tem um esclarecimento, Laércio? Eu acho que pode ajudar na nossa reflexão. Por favor, doutor Medeiros. O regimento... O regimento... O regimento, ele prevê no artigo 30, a existência de uma comissão eleitoral nacional. Então, nós não podemos criar nada que desconheça essa previsão regimental. Aliás, um dos obstáculos que a gente tem em relação à norma proposta é esse, a regulação que está posta no regimento para a comissão eleitoral. O que poderia, talvez, ser feito é dar um status apenas regulatório a essa comissão eleitoral nacional, e não o status de operacionalizar a eleição. Então, daríamos a essa comissão eleitoral nacional um status de regulatória, de elaborar as normas, de disciplinar todas as regras do processo eleitoral, e essa própria norma a ser apresentada pela comissão eleitoral nacional, é que, então, disciplinaria a própria existência de uma comissão eleitoral temporária, e daria uma composição mais aberta. Porque nós não podemos trabalhar com nenhuma regulação que desconheça a existência do que está posto no regimento. O fato de não ter sido eleita na primeira sessão, é uma contingência do processo de instalação. O conselheiro Andros está certo, ao abordar que nós não fizemos ainda essa comissão, mas o fato de não ter constituído, não quer dizer que a gente não possa fazê-lo, ainda que fora do tempo. Pior do que instituir a comissão eleitoral nacional agora, é descumprir o regimento e não ter essa comissão. Presidente. Obrigado, doutor Medeiros. É uma questão de ordem, porque tem pessoas inscritas. Ah, me inscrevo, por favor. Ah, me inscrevo, sim, claro. É pela ordem Laércio, depois Anderson, depois Napoleão e Gilmar em seguida. Por favor, Laércio. Abriu mão? Então, Anderson, por favor. Eu queria só fazer um contraponto à colocação do doutor Medeiros. Nós não estaríamos, na minha concepção, desconsiderando o que o regimento estabelece, que seria uma comissão eleitoral nacional. Até porque o artigo 30 cita quais são as comissões, mas o artigo 55 dita o que é a comissão eleitoral. E essa comissão temporária poderia absorver todo o artigo 55 e todo o artigo 56 como regra para que ela pudesse cumprir. Então, nós não estaríamos descumprindo o que os artigos estabelecem. Nós estaríamos criando, como é possível criar, uma comissão temporária, onde nós estaríamos dando atribuição do artigo 55 e 56 para essa comissão temporária. Ela seria a comissão temporária eleitoral e estaria cumprindo, na íntegra, o artigo 55 e o artigo 56. Não há nenhum texto nesses dois artigos que impossibilite a criação dessa comissão eleitoral temporária e que prejudique a intenção da norma. Acho que ficaríamos, doutor Medeiros, se me permite, com toda a vênia, menos vulnerável a alguma interpelação por parte dos concorrentes a respeito da criação dessa comissão em tempo não estabelecido, como sugere e determina o nosso regimento. Obrigado, colega Anderson. Pela ordem, Napoleão e depois, Gilmar. Eu penso assim, acho que o colega Anderson, colega Anderson, colega Anacarina, que são da comissão de organização e administração, colega Anderson. Fala mais perto. Bom, de novo, tudo de novo, contando o tempo. Bom, o colega Anderson, colega Anacarina, são da comissão de organização, e, de fato, eles detêm, assim, toda a história e o processo de construção desse regimento e da constituição das comissões. Mas, agora, trata-se da interpretação do que já está instituído, do que já é uma regulamentação que complementa a nossa lei, não é isso? E aí, nesse caso, eu fico com a opinião do jurista, embora os arquitetos tenham estabelecido essa proposta toda, que está aí votada pela gente, do nosso regimento, mas eu creio que o doutor Medeiros tem razão, porque o fato de a comissão ter sido instituída no prazo regimental não quer dizer que ela esteja em possibilidade de existir. E ela precisa existir. E, realmente, eu estava observando o seguinte, não sei se isso faz sentido, mas queria colocar aqui uma opinião. No processo de eleições gerais do país, nós temos uma lei eleitoral que é feita pelos parlamentares, que estabelece as regras da eleição. Mas, na verdade, quem faz o processo eleitoral andar, na época da eleição, é a justiça eleitoral. É uma outra instância de poder público. Então, eu creio que isso é uma coisa que eu acho que é similar ao que o doutor Medeiros citou, que eu acho que é interessante a gente pensar. A gente pode ter agora uma comissão, mesmo criada fora do prazo, mas dentro do nosso regimento, que vai estabelecer uma proposta, que virá esse plenário de regras desta eleição, e podemos criar uma comissão temporária, temporária, com aquelas características que não, pessoas que não estão pleiteando, nos Estados e no BR, para tocar, essa comissão, essa futura comissão vai tocar o processo eleitoral, vai resolver as dúvidas, vai encaminhar, então, eu penso assim. Pois não, ando de sua parte. Obrigado, conselheiro. Veja, eu gostaria rapidamente de ler para os senhores o que é que está escrito no artigo 55 e 56, que poderiam ser copiados, copiados na íntegra, para os considerandos desta comissão que eu proponho, e não estabelecer uma comissão eleitoral nacional fora do prazo. Olha o que diz o artigo 55. Ele começa a partir da subseção 4, que tem o seguinte título, da Comissão Eleitoral Nacional. Artigo 55. A Comissão Eleitoral Nacional tem a finalidade de conduzir os processos eleitorais no âmbito da jurisdição das unidades da federação referente às eleições de conselheiros do CalBR e dos CalF, de acordo com os procedimentos estabelecidos em normativo específico. Parágrafo único. Para compor a comissão do CalBR, nos termos que dispõe a Lei nº 12.378, 2010, além dos representantes da unidade da federação, será eleito o conselheiro federal representante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. Artigo 56. A composição das competências da Comissão Eleitoral Nacional serão reguladas em normativo específico. Não há nada que determine o regimento que não possa ser cumprido pela Comissão Temporária Eleitoral. Em absoluto, criaríamos a Comissão Eleitoral Temporal em tempo, colocaríamos no preâmbulo dessa comissão como considerando isso que ela tem que cumprir, e está resolvido o problema. E não estaríamos incorrendo num risco, se me permite, conselheiro Napoleão, em criar uma comissão fora do prazo. Não há nada no regimento que diz o contrário. Não pode criar a Comissão Eleitoral Temporária Eleitoral. Não existe isso. Segundo, posso criar uma Comissão Eleitoral Temporária. Então, criamos. Com que objetivo? Com os objetivos dos artigos 55 e 56. E em nada essa comissão estaria deixando de fazer o que a Comissão Eleitoral Nacional, se tivesse sido criado em 1º de janeiro, faria. Então, nós não estaríamos burlando nenhuma determinação legal do nosso regimento com relação à tarefa que essa comissão deve cumprir. Essa é a minha opinião. Obrigado, Anderson. Vamos, então, passar para o Gilmar, e em seguida entraremos nos encaminhamentos para decidir essa questão. Por favor, Gilmar. Eu penso que essa questão já foi discutida. Nós criamos a resolução número 55, que nós criamos uma Comissão Temporária Eleitoral Nacional para fazer a eleição de substituição de conselheiros suplentes. Essa resolução está em vigor até dia 31 de dezembro de 2004. Então, nós temos já a Comissão Temporária Eleitoral Nacional que foi constituída. São cinco conselheiros. Então, acho que nós já temos aqui, nós estamos discutindo uma matéria que já está em resolução. Essa resolução, no seu artigo 8º, no ano, diz o seguinte. Cumprindo o disposto do artigo 8º, que era fazer a eleição excepcional, no caso lá, a Comissão Temporária Eleitoral Nacional se incumbirá da elaboração do regimento eleitoral para as eleições gerais do CAL em 2014. Quer dizer, isso foi uma coisa colocada naquela resolução, porque não tinha. E como essa comissão estava sendo constituída fora de prazo, isso foi um dos itens que foi muito discutido para se incluir, para justamente essa comissão temporária dar continuidade e já começar o start para o regimento eleitoral de 2014. Quer dizer, nós já temos essa comissão constituída. É só olhar a resolução no 155. Doutor Medeiros, o senhor pode abrir essa resolução para... É, isso é um fato novo, não é propriamente um fato novo, mas não estava posto na mesa esse detalhe. Eu até achava que aquela comissão, ela tinha um prazo que se extinguia com o fim do processo eleitoral. Se não foi assim, ou a gente mantém a comissão como ela está, ou ajusta a resolução. Isso aí a gente pode verificar. Por não, colega Arnaldo? Essa comissão, ela foi... Cumpriu a sua missão, ela foi constituída, ela cumpriu a sua missão, que era aquela eleição estaporânea, para ocupar os cargos vagos, e ela se extinguiu. Não se extinguiu. Não, os componentes extinguiram. Está certo? Essa comissão... Ou seja, eu queria ver o fato, porque o nosso serviço, a que nós fomos destinados a fazer, o serviço que fomos destinados a fazer, ele foi cumprido e foi extinto, acabou. Está certo? A resolução está em vigor até 31 de dezembro de 2014. Então, essa comissão eleitoral temporária está em vigor, até 31 de dezembro. Senão vai ter que revogar a resolução 55. Pela ordem, Fernando Costa. É só esclarecendo. A resolução 55, que o Gilmar cita, no artigo 10, ele disse que essa resolução está em vigor na data de publicação e terá validade até 31 de dezembro de 2014. Está morto o problema. A validade dela vai até 2014, eu estava até atrapalhando em 2013, mas até 2014, mas está válido. Não a composição. A composição foi aquela. Podemos refazer a composição se aqueles componentes... É só querendo complementar aí o Fernando Costa, presidente. Pede uma parte para ele. Uma parte aqui para o... Primeiro ano. E deixa um pouco antes, também quer uma parte, ele já falou. Eu acho que essa... Luiz Afonso, você tem de outra parte, ele está considerando. Também. Primeiro ano, depois o Afonso. Dois a partes. Essa consideração matou o problema. Tem uma comissão em vigor, se o problema são os membros, vamos reconduzir os membros. Matou o problema. Luiz Afonso, depois o doutor me deixa um novo esclarecimento. Não, é que, como o doutor Fernando Costa falou, a comissão está em vigor, só se troca os membros. Os membros que quiserem participar, trocam os membros. Não é isso, Anderson? Pode ser trocado? Teríamos que ler na íntegra aí toda a resolução para saber se não tem nenhum artigo que impossibilite essa troca dos membros e que dê alguma determinação que não seja tarefa de elaboração da regra. Se não houver, eu não me lembro aqui da resolução, mas se não houver, eu não vejo problema nenhum. Só complementando minha intervenção, então, o artigo 9º diz, cumprido o disposto no artigo 8º, antecedente, a comissão temporária eleitoral se incumbirá da elaboração do regimento eleitoral para as eleições gerais do CAU de 2014. Inclusive, as atribuições já estão postas. O doutor Medeiros tem um esclarecimento novo. Presidente, a resolução nº 56, que aprovou o regimento eleitoral das eleições extraordinárias, prevê no artigo 2º, revogar o artigo 9º da resolução CAU-BR nº 55, de 6 de setembro de 2013. A resolução é o seguinte. Bom, temos uma resolução que aparentemente resolveu o problema e outra resolução que traz de volta o problema. Mas é um problema, é um problema relativo, né? Por favor, para a questão de ordem, vamos manter a ordem no plenário? Eu acho que a gente já discutiu muito sobre esse assunto e eu acho que a gente a gente tem na mesa duas propostas distintas. Uma proposta que, até onde eu percebi, defende a conselheira Ana Karina, que é a constituição de uma comissão única que organizará as normas eleitorais trazendo esse plenário para aprovação e organizará o processo eleitoral. Naturalmente, que essa seria uma comissão da qual não devem participar os conselheiros que desejem se candidatar à reeleição. E há uma outra proposta, que é a de que nós constituímos duas comissões. Uma comissão especial, que é a que diz o regimento, com a função de elaborar as normas eleitorais, e depois constituir uma outra comissão ou grupo de trabalho que ficaria encarregado de executar o processo eleitoral. Esta segunda comissão, ela sim poderia ser constituída por pessoas além dos conselheiros federais, tendo pelo menos um deles participação desse plenário. Aparentemente, essa segunda opção traria uma facilidade que é permitir que o conselheiro do CalBR que deseja participar dessa comissão, deixe para decidir isso futuramente, quando o cenário político vai estar muito mais claro. Então, tem duas posições distintas, muito próximas, porém, distintas. Eu pergunto se os colegas estão suficientemente esclarecidos para que o plenário se manifeste e aí a gente passe adiante na discussão. Você tem o encaminhamento para fazer, né, Karine? Eu queria só fazer um ajuste que aí eu posso até retirar a minha proposta. Se eu retirar a minha proposta com a questão de uma comissão só, esse documento perde a validade, porque é só formar a comissão. Formou-se, que vai ser formado de conselheiro, esse documento fica como uma fundamentação para uma discussão desse grupo que vai trabalhar e aí os ajustes poderão ser feitos com mais tranquilidade, sem nenhum problema. Se foi isso, porque aí, se não, a gente vai ter que tratar o documento hoje. Sem dúvida que a gente teria que fazer os ajustes, mas eu acho que não fica perdido. Eu acredito que dentro das competências dessa comissão que está proposta, contém elementos de normatização e elementos de execução do processo eleitoral. O que a gente precisaria fazer era filtrar da resolução aquilo que diga a respeito à confecção da norma eleitoral e manter nessa resolução que estamos aprovando hoje. Os demais elementos a gente guarda para a posterior formação da comissão temporária. Acho que seria tranquilo nesse sentido. Aí, nesse sentido, você acolheria, você acha que poderia funcionar assim? Sim, ela ficaria apenas com o caráter de elaborar a norma eleitoral. Nesse momento, faríamos isso e aí nós apenas retiraríamos da proposta que veio da presidência os elementos que tratam das normas eleitorais. Estamos esclarecidos? Doutor Medeiros? Doutor Medeiros? Uma última manifestação de sua parte antes da gente decidir. No seu entendimento, uma vez que o próprio regimento contempla a criação da comissão eleitoral nacional e que ela teria, poderia ter a função unicamente de elaborar a norma, isso aí não teríamos nenhum problema legal em depois instituir a comissão temporária que sim seria composta por outros elementos para executar o processo eleitoral. Nesse sentido, não haveria nenhuma fragilidade jurídica, digamos assim. É esse seu entendimento? Presidente, na verdade, nós temos um problema no regimento porque ele prevê a criação da comissão eleitoral nacional como comissão especial e que tem aquelas regras próprias da comissão especial e, no entanto, lá no artigo 55 e 56, ele atribui à comissão eleitoral nacional atividades que são próprias de uma comissão que opera o processo eleitoral. Então, a solução de adotar agora um aspecto normativo para a comissão eleitoral nacional não pode descartar a possibilidade de ter que fazer de a própria comissão propor uma alteração regimental para tirar dessa comissão eleitoral nacional essas atribuições operacionais do processo eleitoral. porque do jeito que está hoje a comissão eleitoral nacional ela pode ser regulatória mas no artigo 55 e 56 ela também é a desenvolvedora do processo eleitoral. Obrigado, doutor Medeiros. Eu gostaria de insistir na tese de que a formação a criação de uma comissão eleitoral nacional temporária em nada prejudica o que está disposto no artigo 55 e 56 do regimento geral do CalBR em nada. Vai continuar escrito ali no artigo 55 e 56 que é uma atribuição que discorre sobre a comissão eleitoral nacional. O que eu proponho é que na criação da comissão eleitoral nacional temporária porque aí nós estaríamos criando no prazo certo com possibilidade de membros externos desde que tenha um conselheiro absorvesse o artigo 55 e 56 naquilo em que foi da natureza dessa comissão que seria só a criação de uma norma porque só existe um ponto nesses dois artigos que estabelece o que é próprio de uma comissão que toca uma eleição que é no artigo 55 que diz que tem por finalidade conduzir os processos eleitorais no âmbito de jurisdição da federação e esta primeira comissão temporária eleitoral ela não estaria conduzindo o processo eleitoral ela estaria elaborando a norma para a condução do processo eleitoral a partir daí nós ou instalaríamos uma comissão temporária novamente para conduzir o processo eleitoral nacional e aí copiando ipsis litras do artigo 55 e 56 como tarefa dessa segunda comissão ou nós estabeleceríamos um colegiado que permitiria a possibilidade de instalar membros totalmente externos 100% externos dessa possibilidade faço uma ressalva aqui a melhor verificar pelo regimento se é isso mesmo mas eu não vejo qualquer impedimento de nós instalarmos uma temporária nacional para fazermos as normas como qualquer comissão desta aqui inclusive a COA poderia fazer as normas perfeito e a partir daí nós instalaríamos a comissão nacional para fazer todo o processo eleitoral discutindo a servir como grau de recurso estabelecer todo o procedimento eleitoral que seria necessário que está escrito nessa norma só uma complementação se essa comissão não se chamar comissão eleitoral está tudo resolvido o problema não é o nome dela comissão pela ordem Gilmar depois Ana Karina eu só gostaria de um esclarecimento do doutor Medeiros a resolução 56 ela revogou o artigo 9 mas não o 10 então me parece que a comissão eleitoral temporária ainda está vigente através da resolução 56 o 10 não foi revogado ele só revogou a questão do regimento eleitoral mas a vigência da comissão ainda até 31 de dezembro de 2014 o que é que diz o nome de uma não o 9 revogou realmente a 56 revogou mas o 10 diz lá que ela está valendo ali ó até 31 de dezembro de 2014 quer dizer então a resolução 55 criou a comissão temporária a comissão temporária existe dentro do carro o IR não existe ou estou errado poderá até ser recomposta mas estou entendendo que existe eu entendo que ela está ela existe ela foi criada uma comissão ela só perdeu a questão de fazer o regimento eleitoral com a revogação do artigo 9 mas o resto ela continua existindo como doutor Medeiros a comissão eleitoral temporária ela perdeu as atribuições com a revogação do artigo 9 agora com a nova resolução que restitua suas atribuições ela poderia voltar a funcionar uma vez que ela não está extinta em tese isso chama represtinar restabelecer uma restabelecer dar vigência a uma norma revogada perfeitamente pela ordem conselheira Karina é uma dúvida para assessoria jurídica a gente teve essa formação da comissão especial comissão temporária ano passado e aconteceu com muitas rejeições por minha parte mas ela ela funcionou esse ano tendo em vista toda essa situação por que não criá-la novamente apesar de a gente ter sei lá muda o nome para tentar atender isso aí porque apesar de que no próximo ano isso não vai acontecer no próximo pleito porque já não vai poder renovar daqui a seis anos de novo vai acontecer o mesmo problema quando a turma mudar inteira e aí vier um outro processo a minha pergunta doutor Medeiros é se a formação dessa comissão com o intuito só de elaborar o documento e aí como o Fernando Costa colocou mudando o nome o comportamento dela vai ser nesse sentido se vai ferir o regimento o fato de ter sido criada lá uma terminologia para atendimento do processo eleitoral se não criamos a comissão ano passado se não tivemos no ano atrasado porque assim isso hoje seria um problema jurídico Obrigado Ana Karina mais um esclarecimento do senhor Medeiros Presidente a comissão eleitoral de que trata dos artigos 55 e 56 é a mesma comissão prevista no último inciso do artigo 30 então essa comissão eleitoral nacional ela está aqui no regimento focada para a realização do processo eleitoral então de acordo com a proposta da conselheira Ana Karina não haveria nenhum problema de se constituir desculpa eu estou com um mal estar que está me dando solução e então não haveria nenhum problema em se criar uma comissão temporária ou um colegiado que elaborasse as normas eleitorais depois nós teríamos que pensar como é que nós vamos resolver o problema do regimento aí aí faz a sugestão do conselheiro Gilmar que está estabelecendo que essa resolução não está essa comissão ela não está instinta ela só está instinta como o senhor bem colocou as competências que é o que estabelece o artigo 9 voltaríamos com uma resolução para instituir as competências e os novos membros por exemplo e os novos membros agora o problema é que ela não resolve os novos membros que nessa resolução como ela é uma comissão eleitoral nacional ela teria que ser composta por conselheiros a proposta de que teríamos um protegiado era para amenizar essa situação e poder ser composta uma comissão que faria o processo eleitoral não de conselheiro perfeito eu acho que isso aí resolve porque a constituição da comissão eleitoral nacional aquela de que trata o artigo 30 do regimento e o 55 e o 56 esta poderia ser constituída para proceder o processo eleitoral e aí nós já teríamos claramente definidos aqueles conselheiros que não desejam a reeleição então nesse caso a gente agora em vez de constituir a comissão eleitoral nacional constituiríamos uma comissão temporária que pode ser a mesma que já foi criada no ano passado que seria represtinada é isso eu tomei dele represtinada e estabelecido nela as competências exclusivas para elaborar normas eleitorais e aí deixando claro que sua composição que será outra pode sim ser objeto dos conselheiros federais podemos adiantar nesse sentido podemos entender que está consensuado assim nesse caso nós estaríamos constituindo ou reconstituindo uma comissão temporária já está aí precisamos verificar apenas se as competências dessa comissão são identificadas com as que agora nós estamos propondo daí eu acho que é necessário a gente ler esse texto fazemos os destaques novamente os debates necessários e aí decidir pela represtinação dessa resolução estamos de acordo se estou esclarecido conselheiro Chico essa isso não impede que o plenário tome a decisão de constituir uma outra para poder fazer o encaminhamento do processo eleitoral perfeito usaríamos essa resolução que está hoje em vigor esta comissão que está em vigor restituindo o seu artigo 9 as suas competências avaliaríamos as competências dela agora a respeito se ela nos atende para fazer a norma eleitoral geral e a partir daí ela finda num determinado prazo para que seja criada a outra com outros membros para que se faça o escrutínio do processo eleitoral perfeitamente José Mauro esse texto está no Word porque a gente passa a editar tem como salvá-lo no Word porque nós precisaríamos editá-lo ajustando O colega Anderson está fazendo uma proposta que me pareceu muito interessante que seria o seguinte já que esse assunto precisaria minimamente de uma leitura a gente escolheria aqui alguns colegas que poderiam pegar essa resolução editá-la e apresentar amanhã aqui na parte da tarde já com o mínimo de filtro e a gente faria então a leitura o debate e a aprovação eu acho que é uma proposta interessante a gente ganharia um minuto de tempo para não ter que ler e decidir de afogadilho uma pergunta Gilmar e em seguida Ana Karina eu pergunto se a gente só voltando ao artigo 9 já não resolve a questão porque o artigo 9 fala que essa comissão deveria já fazer o regimento eleitoral para 2014 mas teria que tratar de outras coisas das competências da composição Gilmar então acho que valeria a pena para evitar o risco de aprovar e depois encontrar alguma inconsistência anular todo o processo a minha pergunta é exatamente como os nomes fizeram parte do texto para a elaboração desse documento esses nomes precisam já ficar aqui amadurecidos para alguém já vir fazer essa leitura amanhã então pelo menos isso a gente já precisa já indicaria agora pelo menos tem o Geraldine que não está presente não, não mas não precisariam ser os nomes que compuseram essa comissão são os nomes daqui e que leriam e verificariam que tipo de composição poderia ser feita para apreciarmos amanhã Anderson você poderia você poderia ajudar nisso? eu sei que é uma pessoa que tem experiência nisso o Anderson Ana Karina o Medeiros eu acho que não precisa mais do que 3 ou 4 o máximo elaborar elaborar uma modificação uma proposta de modificação dessa resolução certo? então a gente deixaria para o último ponto de pauta voltarmos a esse assunto agora sobre é uma represtinação da resolução 56 55 já pensando em nome quem sabe até contactaria colegas que fizeram parte da composição anterior e se desejam participar dela pode ser assim? então esse ponto de pauta fica em suspenso e a gente então com a Ana Karina o Anderson o doutor Medeiros basta ou mais algum? basta não eu acho que é suficiente último ponto de pauta da reunião de amanhã não esse é amanhã calma temos a noite toda para sentir próximo ponto de pauta não fica fica suspensa a discussão da pauta do ponto de pauta que pode inclusive resultar na na fusão ou até no prejuízo da proposta originária da presidência para a comissão para a criação da comissão eleitoral nacional não não seria não porque amanhã ainda nessa sessão plenária a gente decidiria sobre o assunto próximo ponto de pauta item 6.4 projeto de deliberação plenária que trata da obrigatoriedade de concursos o colega conselheiro césar dofima já se encontra entre nós ele não esteve aqui eu acho que ele estava aqui na parte da tarde não colega césar dofima por favor você pode colocar é o item 6.4 deliberação que trata da obrigatoriedade de concursos isso aí não é deliberação da comissão não é sim né mas aí tem um projeto de deliberação plenária colega dofima por favor bom eu peço que o dofima apresente a proposta de deliberação plenária para que os colegas possam se manifestar a respeito do assunto por favor dofima eu vou ter que fazer o histórico eu acho que é importante é importante sim bom nós quando montamos essa comissão de política profissional estabelecemos uma pauta inicial onde uma boa parte dessa pauta veio das das pautas que foram levantadas pelas chapas normalmente as chapas que foram que juntaram as entidades como foi a nossa chapa no Rio Grande do Sul e nós trouxemos essas que eram comuns a vários estados trouxemos para a comissão de política profissional além disso essa demanda e esse sonho de que o Brasil tivesse uma legislação onde fosse obrigada no serviço público para qualquer projeto acima de um valor mínimo a feitura de concursos ela vem também de uma luta muito grande dentro do IAB e da qual eu participei durante uma gestão como coordenador nacional de concursos bom na comissão discutimos quase dois anos isso não discutimos a questão se devia ou não devia fazer isso e por que não discutimos isso porque quando esse assunto foi trazido para a comissão de política profissional nós tínhamos em mãos a legislação existente há algumas décadas eu imagino que deva ser de 30 a 40 anos na França essa legislação na França foi estabelecida através de uma lei inicial que falava da qualificação da arquitetura francesa a ideia não era um concurso era uma legislação para qualificar a arquitetura francesa o que na realidade foi feito para quem acompanha através de literatura vídeos filmes ou quem pode felizmente nas últimas décadas eu fui várias vezes à França sabe que realmente a arquitetura francesa deu uma guinada violenta e isso foi determinado pelo governo francês como medida de ordem econômica os arquitetos participaram disso mas foi uma medida de ordem econômica eles estabeleceram que arquitetura uma boa arquitetura era um produto inclusive para turismo essa legislação que foi implantada foi adotada há algum tempo pelo mercado comum europeu então o que hoje acontece na Europa é o seguinte nos órgãos públicos de todos os países do mercado comum europeu acima de um valor que não é muito grande todos os projetos são licitados sob modalidade de concurso as diferenças com a nossa tradição brasileira é que eles têm realmente modalidades não é simplesmente o que nós estamos acostumados com o concurso tradicional esse que o AB sempre fez mas existem algumas modalidades uma dessas que é muito comum é o concurso em duas fases então a primeira fase é uma fase em que se faz simplesmente classificação das equipes capacitadas e após essa classificação as equipes que são selecionadas todas elas recebem para apresentar proposta que é uma discussão que a gente sempre teve aqui faz um concurso e tem 60 equipes trabalhando e uma vai receber alguma coisa no final a segunda e a terceira que recebem um premiozinho de consolação bom então na Europa isso é comum essa coisa de que os concursos não são só para projetos excepcionais que é um dado importante que foi colocado na nossa comissão e que está aí nessa proposta que a gente apresenta na França onde eu tenho conhecimento melhor as cidades do interior se modificaram radicalmente porque as pequenas obras creches escolas todas as obras que as prefeituras fazem são feitas através de concurso e isso qualificou imensamente a arquitetura dessa cidade bom depois de posse desse antecedente europeu começamos a discutir de que maneira a gente podia fazer no Brasil passamos muito tempo com várias tentativas feitas eu pessoalmente em nome da comissão tive algumas reuniões na câmara com duas assessoras da câmara uma delas arquiteta tentando descobrir a Daniela de Martini no início também nos deu algumas maneiras algumas possibilidades de que forma a gente podia conseguir um decreto lei na área federal isso é uma coisa importante nós desistimos inclusive através de consulta com o Medeiros jurídica de que a gente poderia fazer isso no âmbito governamental em todo o Brasil isso não é possível e nós concluímos que fazendo no âmbito federal nós indiretamente nós estaríamos atingindo praticamente todo o serviço público no Brasil porque é muito difícil hoje uma obra que não tem alguma participação de verbas federais e só isso aí já indica o concurso dentro do esquema que a gente montou as tentativas começaram pela possibilidade de mexer na 8666 e aí evidentemente que a gente sabe que é um respeiro com interesses muito grandes e onde as disputas políticas seriam similares talvez àquela que nós tivemos de mais de 50 anos para sair do CREA caminho muito difícil aí uma dessas reuniões de segunda ou terceira que tivemos na Câmara elas trouxeram para nós uma possibilidade que já existia que era o seguinte em relação à sustentabilidade foi feito um decreto lei criando uma comissão interministerial esse decreto lei foi feito modificando uma lei existente com isso tu não precisa levar para o legislativo se o governo quer através da presidência da Casa Civil ele faz o decreto lei diretamente e essa lei da sustentabilidade existe está funcionando bom era um caminho qual era o passo seguinte descobriu uma lei nós descobrimos facilmente uma lei de 1935 editada pelo Getúlio Vargas falando sobre concursos evidentemente que essa lei não é o que nós pensamos mas é possível um decreto modificando a lei é fácil e um decreto presidencial o que nós fizemos com o auxílio dessas assessoras da Câmara elaboramos essa minuta de decreto lei que está aí copiando quase que literalmente a já existente e feita pelo governo federal então nós tínhamos já o caminho faltava o caminho político aí houveram várias tentativas algumas divergências internas dentro da 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 presidência do cal tal até que os cearenses não são os matutos do interior do Ceará é o meu amigo Napoleão e o colega Odilo que é o presidente do IAB tiveram uma conversa sobre esse assunto com o senador Pimentel que é um senador da base do governo segundo a gente sabe e o Napoleão depois pode esclarecer porque conhece bem ele tem uma reunião semanal com a presidente foi marcada uma reunião fomos eu o Napoleão e o Odilo falar com esse senador apresentamos a justificativa nós já tínhamos a justificativa de por que fazer isso aí por que essa lei a justificativa não fala só na tradição milenar dos concursos não fala só da tradição atual da Europa como fala também o que é importante na segurança jurídica que é um problema que todos os políticos têm apresentamos a minuta o senador esse depois eu fiquei sabendo o Napoleão e o Odilo já sabiam é um cara que entende as nossas demandas sugeriu que a justificativa enfocasse também os problemas atuais das grandes cidades da mobilidade isso aí poderia contribuir e nos indicou que fosse encaminhado um pedido de audiência na Casa Civil assinado por todas as entidades dos arquitetos que ele achou que era importante e que no momento que isso fosse feito a gente entregasse o protocolo para ele que ele iria digilenciar iria nos auxiliar e iria provavelmente junto conosco nessa audiência isso levou um tempo muito grande falamos com todos os presidentes de entidades todos aceitaram subscrever esse pedido e hoje nós estamos então com todos os elementos necessários na mão justificativa minuta de decreto a comissão essa interministerial como deve ser formada eu liguei para um colega nosso da câmera ontem perguntando como é que estava funcionando essa da sustentabilidade ele disse que houve uma pequena mudança porque essa comissão interministerial lá se transformou em uma comissão política e foi criada uma comissão executiva e agora então só falta nós decidirmos de que isso aí deve ser levado adiante uma vez decidido isso pela plenária o nosso presidente tem que encaminhar isso pedido de audiência e aí nós estamos fazendo o que uma tentativa ninguém pode dizer que nós vamos conseguir isso que seria uma coisa do meu ponto de vista para mim justificaria minha presença dos três anos aqui mas é um tiro que nós temos para dar e eu acho com bastante possibilidade de acertar na mosca quero dizer para vocês porque provavelmente vai acontecer quando a gente passar a minuta tanto a minuta como essa sugestão de decreto são apenas um indicativo para discussão com a casa civil se eles aceitarem isso então não é um documento terminado pronto longe disso nós evitamos fazer isso porque a gente vai entrar numa conversação se assim acontecer tomara que seja então eu quero dizer para vocês eu não defendo a minuta que está feita aqui mas acho que a gente não deve perder muito tempo posteriormente se for o caso se houver acolhida nós vamos criar um grupo e vamos aprofundar isso porque nós vamos ter um tempo razoável nessa conversação para aí sim apresentar um documento já de acordo com o que a presidência e a casa civil acharem bom que talvez possa incidir em algumas modificações bem grandes no que nós estamos propondo então assim peço para vocês e aí vou levantar assim meus 50 anos de profissão e o trabalho que a gente fez dentro do IAB isso é um sonho eu tive cuidado e aí não falo da comissão eu pessoalmente tive cuidado porque a gente sabe das dificuldades que nós temos tendo no relacionamento de entidades com o CAL logo que nós começamos a tratar esse assunto eu fui ao IAB que tradicionalmente tratou dos assuntos de concursos apresentei isso informalmente e houve acolhida imediata disse olha da nossa parte vocês tem carta branca para seguir adiante nisso porque isso é uma coisa muito importante e vocês tem condições materiais de infraestrutura e de tempo porque nós estamos bastante tempo aqui em Brasília de fazer isso mais rápido e melhor do que nós então há também essa composição já feita que eu achei que fosse importante que ser feita então faço um apelo para vocês eu acho que isso é muito importante para a classe dos arquitetos aqueles que realmente são arquitetos que trabalham no dia a dia sabem disso das maracutaias que se fazem para se conseguir projetos em órgãos públicos e os arquitetos às vezes conseguem não são os melhores projetos que são feitos dessa forma então eu pediria dentro do possível que a gente aprovasse essa resolução colega Cesar Doff acho que o passo seguinte é a leitura da própria minuta que lhe compete fazer por favor novamente colega feita a leitura quem desejar pedra de destaques está o final dessa dessa fase iniciarmos os debates enquanto a letra for essa eu vou enxergar se diminuir não vai dar ao longo da última década o Brasil logrou empreender ações políticas que resultaram em importantes avanços econômicos ao mesmo tempo o retorno ao estado democrático eu estou tendo dificuldade de ler tem que mudar minhas lentes agora sim então agora vou ler rápido ao longo da última década o Brasil logrou empreender ações políticas que redundaram importantes avanços econômicos ao mesmo tempo o retorno ao estado democrático evidenciou um esforço generalizado de aperfeiçoamento das instituições públicas e privadas esse esforço tendeu a livrar o país da cultura herdada do período colonial na qual o estado é dominado por uma elite corrupta e corruptora que se utiliza do seu aparato como meio de enriquecimento nessa cultura esse tipo de conduta tornada corriqueira é tolerado e firma como padrão por toda a sociedade destaque nós estamos com um problema aqui que eu vou a partir do destaque estado é dominado por uma elite corrupta e corruptora que se utiliza do seu aparato como meio de enriquecimento destaque isso aí por favor eu vou eu vou parar a leitura aqui no destaque da Cláudia porque esse não é o último texto esse texto foi modificado a partir do que o senador nos pediu não sei como é que esse texto veio provavelmente a comissão deve ter cometido algum erro pode ser pode ser pode ser é eu acho que se vocês concordarem enquanto a Daniela coloca lá nós poderíamos passar direto para para a minuta é justificativa porque eu acho que de certa forma justificativa eu fiz independente do que está escrito aqui então deliberação plenária o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil no uso das competências previstas no artigo 28 inciso 2 e 11 da lei número 12 378 de 31 de dezembro de 2010 nos artigos 2º inciso 6 terceiro terceiro inciso 5 15 e 9 inciso terceiro quadragésimo segundo quadragésimo quarto do regimento geral aprovado pela resolução calo BR número 33 6 de setembro de 2012 de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária número 25 realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013 considerando o disposto no artigo 13 primeiro da lei número 8666 31 de junho 21 de junho de 1993 considerando a importância historicamente comprovada de que os projetos de arquitetura e urbanismo na área pública sejam contratados a partir de concursos públicos considerando a qualidade resultante desse processo no projeto e na execução da obra conduzida com embasamento em documentação detalhada a exemplo do adotado pela União Europeia onde esse tipo de modalidade licitatória é obrigatória para todos os países membros considerando a lisura do processo de julgamento dos concursos no qual o corpo de jurados é composto de profissionais com notório saber e os trabalhos concorrentes são examinados sob total anonimato considerando a forma democrática que permite a participação ampla de arquitetos urbanistas considerando a lisura e a total segurança do contratante quanto a legalidade do processo licitatório deliberou aprovar a minuta de provocação põe um destaque para mim nos considerandos fazer um favor os dois da lisura deliberou um aprovar a minuta de proposta de decreto federal em anexo e regulamento do artigo 5º da lei nº 125 de 5 de dezembro de 1935 estabelecendo critérios práticas e diretrizes para a realização de concursos públicos de projetos a ser encaminhada ao gabinete civil da presidência da república essa deliberação plenária entra em vigor nessa data a data já está passada terminou Sávão a leitura da minuta não está aí não não é esse aí não Sávão é o o o o o Obrigada. 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 Eu acho que a deliberação plenária não precisa, nós não precisamos mudar, é essa aqui mesmo, o conteúdo é esse que está apresentado aqui, nós precisamos ler a minuta do decreto. Eu vou suspender por 10 minutos a sessão enquanto vocês procuram e eu convido os colegas a tomar ali um lanche, fica com mais tranquilidade para procurar isso aí, tá bom? 10 minutos. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Colegas, podemos voltar? Conselheiro Dófima, o texto já está na tela. O texto já está na tela. Eu peço ao colega Dófima que apresente a proposta da comissão, para que o plenário delibere a respeito. Por favor, Dófima. Teria impresso esse documento, José? Não tem? Você está com dificuldade de ler, César? Você gostaria que eu lesse para você? Eu gostaria de fazer o... O que aconteceu aqui agora é o resultado de um problema grave que algumas comissões estão tendo. A nossa é uma dessas comissões. Infelizmente, nós tivemos a troca de três assessoras em muito pouco tempo. E está sendo difícil para nós, para trabalhar, porque a gente chega aqui, resolve as coisas e deixa na mão das pessoas. E não é culpa das assessoras. Nós tivemos problemas de saúde com duas. Então, se a lei está entrando agora na nossa comissão, a comissão de exercícios tem o mesmo problema. Então, infelizmente, a gente teve esse probleminha, mas acho que a gente pode sanar e ir adiante. Então, nós vamos fazer a leitura da deliberação e da minuta de decreto-lei. Nós não, meu amigo Chico. Acho que a gente poderia ler a minuta, que é a proposta encaminhada, e a deliberação que a comissão trouxe ao plenário. Bom, a pedido do conselheiro Dófima, faço a leitura da proposta de decreto presidencial. Consta ali a data de 2012, não é? Acho que seria 2014. Talvez a data de 2014, que espera-se que ele seja editado ainda esse ano. Regulamento do artigo 5º da Lei nº 125, de 5 de dezembro de 1935, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a realização de concursos públicos de projeto. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, capto, incisos 4 e 6º, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto do artigo 5º da Lei nº 125, de 5 de dezembro de 1935, decreta, artigo 1º, este decreto regulamenta o artigo 5º da Lei nº 125, de 5 de dezembro de 1935, sobre os contratos para a concepção e o desenvolvimento dos projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, firmados pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, e as empresas estatais dependentes que deverão, nos casos definidos neste decreto, ser celebrados mediante a realização de concurso público de projeto, de abrangência nacional ou internacional, abertos à participação de profissionais legalmente habilitados para atuação no território nacional. Parágrafo 1º. Destaque. Destaque aonde? No capto, Cláudia? Destaque no capto e artigo 1º, para a Conselheira Cláudia. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de ineligibilidade, ineligibilidade, não, ineligibilidade, prevista em lei, os contratos de prestação de serviço de projeto, cujos valores estimados da obra, sejam iguais ou superiores a R$ 600 mil, deverão ser obrigatoriamente objeto de licitação na modalidade concurso, de abrangência nacional ou internacional, cujos procedimentos devem seguir as diretrizes estabelecidas neste decreto. Destaque também. Destaque. Destaque no parágrafo 1º, para a Conselheira Cláudia e o Conselheiro Quileto. Parágrafo 2º. As disposições deste decreto, aplicam-se também à contratação da administração estadual do Distrito Federal ou Municipal relativas a empreendimentos ou atividades custeadas total ou parcialmente, com recursos da União, ou controlados pelo Governo Federal. Parágrafo, acho que ali é 3º, né? Está escrito 2º, mas deve ser 3º. Os concursos podem ser abertos ou restritos ao número limitado de participantes, neste caso selecionados de acordo com critérios objetivos e não discriminatórios de qualificação prévia. No caso de concursos restritos, todos os participantes devem ser remunerados pelos serviços prestados, independente de premiação. O número de candidatos convidados a participar neste concurso deve levar em conta a necessidade de se assegurar uma concorrência efetiva. Artigo 2º. Os procedimentos, critérios e regulamentos para a realização de concurso de projeto devem seguir os princípios estabelecidos neste decreto e no artigo 3º da Lei nº 8666, de 1993. Artigo 3º. Chico, faz um destaque para mim ali no parágrafo 3º, por favor. Parágrafo 3º, destaque para a conselheira Cláudia. Artigo 3º. No que se refere aos procedimentos de divulgação, deve ser observada a Lei nº 12.527, barra 2011, Lei de Acesso à Informação, o artigo 8º, parágrafo 2º e 3º. Artigo 4º. Sem prejuízo de outros elementos considerados relevantes, diante da realidade local, os projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, contratados por meio de concurso, devem ser elaborados de acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 12 da Lei nº 8666, de 1993, de modo a proporcionar práticas que promovam a qualidade do ambiente construído e a minimização do impacto ambiental. Artigo 5º. O acesso à participação nos concursos não pode ser restringido à parte do território nacional, municípios, estados ou regiões. Artigo 6º. Os concursos devem ser anunciados por meio de editais, publicados em diário oficial e outros meios de reconhecido alcance público nos termos dos procedimentos licitatórios previstos na Lei nº 8666, de 1993, e na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, barra 2011. Artigo 7º. Os editais, as bases dos concursos e os projetos submetidos devem ser divulgados e disponibilizados ao público nos termos da Lei nº 12.527, barra 2011, de preferência por meio da internet. Artigo 8º. Deve-se dar preferência ao meio eletrônico e internet nos procedimentos de inscrição, submissão e divulgação dos projetos e das demais informações e documentos relativos ao concurso. Artigo 9º. As comunicações, as trocas e o arquivamento de informações serão feitas de forma a garantir que a integridade e a confidencialidade de qualquer informação transmitida pelos participantes dos concursos sejam preservados e que o júri só tome conhecimento do conteúdo dos planos e projetos depois de expirado o prazo previsto para a sua apresentação. Destaque. Destaque no artigo 9º para a Conselheira Cláudia. Artigo 10º. Sempre que os concursos e projetos sejam restritos a um número limitado de participantes, as entidades adjudicantes deverão, definirão critérios de seleção objetivos e não discriminatórios de seleção. O número de candidatos convidados a participar neste concurso deve levar em conta a necessidade de se assegurar uma concorrência efetiva. Destaque. Destaque no artigo 10º para a Conselheira Cláudia. Artigo 11º. Não, a décima 1º é 11º. Está em baixo. Está em baixo, não está ligado, não? Está em baixo. Artigo 11º. Está em baixo. O júri será composto exclusivamente por pessoas de comprovada experiência e independentes dos participantes no concurso. Pelo menos dois terços dos membros do júri devem possuir a qualificação profissional equivalente ou superior à exigida aos participantes. Destaque. Destaque no capítulo do artigo 11º. Conselheira Cláudia. Parágrafo 1º. O júri é independente no que se refere às suas decisões e pareceres. Parágrafo 2º. O júri deve analisar os planos e projetos apresentados pelos candidatos anonimamente e apenas com base nos critérios referidos no anúncio do concurso. Destaque. Destaque no parágrafo 2º. Conselheira Cláudia. Parágrafo 3º. O júri deve ordenar os projetos de acordo com o mérito de cada um deles, juntamente com as suas observações e quaisquer pontos que necessitem de esclarecimento em relatório assinado pelos membros que o compõem. Parágrafo 4º. O anonimato deve ser respeitado até ao anúncio do parecer ou a decisão do júri. Artigo 12. Respeitados os princípios e diretrizes estabelecidos na lei e na presente reglamentação, cabe à administração pública formatar os procedimentos do concurso de acordo com a sua necessidade, no que se refere ao número de etapas, prazos, forma de inscrição e submissão dos projetos, procedimentos de julgamento e divulgação dos resultados. Conselheiro, você põe um destaque no parágrafo 3º, 4º, ali pra mim, desculpa. Destaque nos parágrafos 3º e 4º do artigo 11 para a conselheira Cláudia e para o conselheiro Laércio, em qual? O artigo 12, destaque para o conselheiro Laércio. Pode rolar a barra, irmão? Não. Artigo 13. Fica instituída a Comissão Especial Provisória, constituída com o objetivo de normatizar a execução de concursos de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Esta comissão terá o prazo de 180 dias a partir de sua constituição para finalizar este trabalho de normatização. Artigo 14. A Comissão Especial Provisória será composta por um representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, um representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, três arquitetos indicados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou da Casa Civil. Destaque, eu vou pedir também no artigo 13. Destaque no capítulo do artigo 13 e o conselheiro Saad, em qual? 14 também. 14 inteiro, inclusive os incisos? Isso. 14 inteiro, incluído os incisos para a Conselha Cláudia e o conselheiro Saad. Parágrafo único do artigo 14. Os representantes, titulares e suplentes dos órgãos referidos no inciso 1 a 3 do capítulo serão designados no prazo de 30 dias contado da data de publicação deste decreto por ato do Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 13, que aí, no caso, seria 15, não é? Na ordem. Artigo 15. Ué, são duas opções de... Duas redações diferentes, César? Parece que é, não é? Para o mesmo artigo. Artigo 13º e 14º tem outra composição. Vou ler, então. parece que são duas opções que a comissão apresenta. Artigo 13. Fica instituída a Comissão Interministerial de Qualidade e Sustentabilidade na Arquitetura e nos Espaços Públicos, SICS, de natureza consultiva e caráter permanente, vinculada à Secretaria, que não está definida, com a finalidade de regulamentar e promover os concursos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes. O novo artigo... Como? Pode esclarecer, César? A pergunta é se essa comissão era... é uma comissão que poderia ser essa ou a outra, é essa a pergunta? São dois textos muito parecidos. São duas comissões. Eu vou esclarecer. Então, aí, não, no caso, a numeração do artigo vai ser, então, o artigo 15, não 13, como estava. É o artigo 15 que propõe também essa comissão, não é isso? É outra comissão. É o artigo 15 que propõe outra comissão que chama SICS, que foi objeto de pedido de destaque da conselheira Cláudia. artigo 14, que, na verdade, é 16 pela ordem. A SICS será composta por um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que exercerá a presidência, um representante do Ministério das Cidades que exercerá a vice-presidência, um representante da Casa Civil da Presidência da República, um representante do Ministério da Cultura, um representante do Ministério do Meio Ambiente, um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um representante do Ministério da Justiça, um representante da Controladoria Geral da União, um representante do Tribunal de Contas da União, um representante do Congresso Nacional e um representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Destaque. Destaque no artigo 16 para a Conselheira Cláudia e o Conselheiro Júnior. Parágrafo único. Os representantes, titulares e suplentes dos órgãos referidos nos incisos 1 a 12 do CAPT serão designados no prazo de 30 dias, contado da data de publicação deste decreto por ato do Ministro do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Dilma Rousseff, assim, né? É 1 a 11, né? Porque só tem 11, não são 12. 1 a 11, que leio muito bem, devem ter sido retirados alguns. Antes de fazer, então, a apresentação dos distraços, eu pergunto se o relator que vai assumir agora os trabalhos teria alguma consideração adicional a fazer. a palavra certa. Eu só faria a justificativa das duas comissões. Essa última, ela é ipsis litere, copiada da forma que foi dada ao decreto-lei da sustentabilidade. Foi uma indicação das assessoras do Parlamento, dizendo que essa é uma forma que estão incentivando que seja feita, e essa comissão, na realidade, hoje está funcionando como um órgão político, juntando todos esses elementos de vários ministérios. Ministérios, e existe, hoje, funcionando nessa comissão de sustentabilidade, uma comissão executiva menor. Aquela que a gente criou, e não existe no decreto da sustentabilidade, que é anterior, é uma comissão provisória para durar seis meses para regulamentar os concursos. São duas coisas. Essa se extingue depois de seis meses. Essa segunda aí é uma comissão permanente que faz com que esse decreto seja perene, porque, senão, acontecem aquelas coisas que a gente já conhece no Brasil. A lei é feita, vai para uma gaveta e não acontece nada. Existindo uma comissão dessa, um órgão formado, essa comissão tem o dever e a incumbência de incentivar os concursos, orientar, trabalhar com as prefeituras. Então, essa comissão é que é importante. Obrigado, César. Então, passemos à apresentação dos destaques. Zé Mauro, você pode votar para o início do texto? Pois não, Cláudia. Você quer falar a priori? Antes de fazer a discussão. Com a palavra, Cláudia. É só o seguinte, o que eu vou falar aqui é o seguinte, eu sou favorável aos concursos públicos de arquitetura. Defendo isso como ex-presidente de IAB e como membro desse conselho. Mas eu fico pensando, aqui com meus botões, a questão política da apresentação de um decreto com a redação que a gente deu aqui agora. Isso já foi... Eu gostaria de um esclarecimento por parte do César, que coordenou esse trabalho. Como isso foi encaminhado até o presente momento à Casa Civil? Como isso foi feito? Parece que existe uma discussão desse decreto, dessa regulamentação com o senador. Mas qual o contato direto que o CalBR, através dessa comissão, através da sua presidência, teve com o Ministério ao Ministério do Planejamento e Gestão e com a própria Casa Civil da presidente Dilma? Essa é uma primeira questão que eu gostaria de levantar e depois eu gostaria de me inscrever de novo para fazer alguma consideração em cima disso. Não, esse contato não houve. A estratégia que a gente estabeleceu é de outra forma. Nós estabelecemos uma estratégia de procurar caminho político e o caminho que a gente encontrou, que foi o viável agora, é esse senador que se propôs a encaminhar isso. A Casa Civil provavelmente nem sabe de que nós estamos fazendo isso. A ideia é apresentar isso através, primeiro com o pedido de audiência do Cal e levados junto com esse senador. Não foi feito nenhum contato ainda, não, Cláudio. Tá, mas vamos pensar uma coisa. Não parece antipático e até presunçoso da nossa parte levar uma minuta de projeto de lei já pronta e não levar, talvez, o que a gente quer que conste desse decreto regulamentador como uma forma simpática de nós conseguirmos a adesão da Casa Civil, da Presidência da República, há um motivo tão nobre quanto a questão do concurso? Porque existe, hoje estamos discutindo a Lei 8666, ela está no Congresso, passou por várias comissões, os arquitetos fizeram várias tentativas de alterar um artigo que fala que as obras públicas poderão, a gente gostaria que as obras públicas devessem ser feitas com concurso público, nós não conseguimos, isso foi considerado uma proposta de cunho, vamos dizer, que é corporativistas, dos arquitetos, e aí eu fico pensando se, já que não houve nenhuma aproximação da Casa Civil, se a aproximação adequada seria exatamente a de levar debaixo do braço uma proposta já construída para os devidos destaques da Presidente e da sua Casa Civil. Eu, essa que é a minha dúvida em relação ao texto, não a deliberação plenária, a deliberação plenária eu fiz dois destaques, mas não na questão do conteúdo, eu acho que deve ser encaminhado, mas eu não sei se é realmente numa minuta de decreto regulamentador que a gente deve fazer a nossa primeira tentativa de aproximação entre a Comissão e a Casa Civil. Obrigado, Cláudia. Eu vou, o César quer responder agora, podemos ouvir os outros dois colegas e você responde tudo. Está inscrito o Anderson, depois o Napoleão, e em seguida o César fecha a discussão. A minha observação é, pensando um pouco na linha da Cláudia, só que assim, eu não acho que tem nenhum problema este Conselho propor qualquer assunto que seja sendo este, da natureza, da arquitetura e do urbanismo, para que se criem normas, leis, no Congresso Nacional, inclusive no Executivo, no caso de decreto. Não estou bem certo se essa é a melhor modalidade de norma para tratar desse assunto. Mas, independente disso, acho que talvez um assunto dessa natureza não devesse, e já contemplando aqui as explicações iniciais do colega César, não devesse ser encaminhado em uma formatação de uma minuta de decreto. e sim talvez num documento desse plenário com um anexo e explicando as razões e estabelecendo os artigos, o conteúdo dos artigos que nos é caro para que a norma possa ser atendida. Até porque, eu não sei, eu não tenho certeza, talvez esteja, se estiver, eu gostaria de esclarecimento, se essa formatação da minuta do decreto, é a formatação utilizada pela Presidência da República. Então, quanto ao conteúdo, eu acho que não tem os destaques aí, eu não vou comentar sobre eles agora, mas quanto à forma, talvez fosse interessante estabelecer uma resolução do Conselho, uma deliberação, melhor, plenária do Conselho, com um anexo onde tivesse os conteúdos que estão estabelecidos nesse decreto, para que fosse encaminhado como um pleito da categoria, e aí sim se estabelecesse a norma que a Presidência da República achar por bem, que poderá ser tanto um decreto como um projeto de lei ou algo do tipo. Estou comentando, César, porque eu tenho, eu não tenho conhecimento dessas tratativas de como é que se faz isso. Nós, recentemente, na criação da nossa lei, nós enfrentamos problemas desse tipo, entramos pelo Legislativo, como fomos perceber, era pelo Executivo, a tramitação da nossa lei. Acho importante pleitear isso ao governo federal. Estamos, a opinião do colega é que se entre pela Presidência da República, muito provavelmente já instruído por parlamentares nesse sentido, mas eu gostaria de ressaltar essa situação. Acho que o conteúdo poderia vir num texto anexo com os pontos que são caros a este conselho para conter na determinada norma e não nós apresentarmos uma minuta da norma estabelecida que é de competência da Presidência da República sobre a possibilidade de talvez estarmos apresentando fora do formato ou algo do tipo. É só essa a minha consideração. É só para título de colaboração lembrar que esteve uma comissão do Cial e do Cal visitando a ministra Ideli Salvat a questão de uns 10 dias, cujo tema foi a reformulação da Lei 8666 com uma série de proposições, eventualmente, a somatória desses esforços da Comissão de Política Profissional e esta que visitou, que a ministra acenou com a possibilidade de se aprofundarem os estudos de uma comissão mista, etc., para estudar as modificações que fossem necessárias. É verdade, Tibiri Salvat é uma informação importante. Obrigado pela ordem, Napoleão, e depois eu devoco para o César fazer o arremate dessa discussão. Bom, na verdade, a proposta chegou ao plenário com um certo detalhamento, assim, em relação a como é que seria o decreto, e até estabelecendo quase que um regulamento de concurso, porque aí estabelece, inclusive, o papel da comissão julgadora, quem deveria ser, quem não deveria. Muito bem. é, mas eu creio que o que a conselheira Cláudia Pires falou precede até a discussão dessa minuta, porque realmente é a questão de discutir, assim, uma estratégia de diálogo, não é? Quer dizer, não sei se todos os conselheiros e conselheiras tiveram acesso ao decreto-lei do Getúlio Vargas. O decreto-lei, no artigo 5º, fala o seguinte, que torna obrigatório o concurso público de arquitetura para construções de grande porte. Mas aí, para aí, não diz o que é que significa grande porte. A nossa proposta, né, que foi instruída, ela foi instruída, né, segundo a informação do Conselheiro Saradófano, por assessores, né, assessores do Poder Executivo, assessores, funcionários, assim, técnicos, né, arquitetos, ela estabeleceu um parâmetro de 600 mil reais para o valor da obra. Ora, se nós considerarmos um valor médio de mil reais, é uma obra de 600 metros quadrados. Eu temei, inclusive, o César sabe disso, eu estou expressando aqui minha opinião abertamente, embora seja membro da comissão, eu não entendo que uma construção de 600 metros quadrados possa ser considerada conforme o decreto-lei que ainda vale como lei do Getúlio Vargas, como uma construção de grande porte. Então, nós teríamos que deixar em aberto, talvez, esta caracterização, né, porque, de certa maneira, eu temo, eu temo que, se nós apresentarmos assim, isso pode soar como uma espécie de, 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 desafio muito, 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 muito questionável, né, é uma, é uma, é uma afirmação polêmica dizer que uma construção de 600 metros quadrados é uma construção de grande porte. Então, levando em conta isso, é bom que fique claro, a proposta de ir para o poder executivo é porque já existe uma lei, um decreto-lei que vale como lei. Então, levando em conta que já existe uma lei vigente que diz que tem construção de grande porte, tem que, obrigatoriamente, ser concurso de arquitetura, fica fácil, né, para a Presidente da República estabelecer um decreto administrativo, né, regulamentando esta lei que já existe, entende? Então, assim, é uma, é uma recomendação, né, em defesa do concurso público que torna, digamos, assim, prático a execução desse fato, levando em conta que já existe a lei, né, mas eu acho que a Cláudia tem razão ao colocar que a gente pode colocar, assim, as nossas, as nossas, as nossas reivindicações, os nossos motivos, né, e solicitar a Presidente, né, que ela, com a sua equipe, elabore uma proposta, se assim ela considerar válida a nossa reivindicação, né, de um decreto regulamentando esta lei, que é um decreto-lei que já está valendo, certo? Que diz lá no artigo 5º que construções de grande porte, obrigatoriamente, né, construções do Governo Federal, tem que ser concurso público. Então, é nesse sentido, eu acho que essa recomendação que a Cláudia coloca é uma ponderação muito válida, muito válida, no sentido de estabelecermos um diálogo e avançarmos assim. Agora, uma coisa que foi orientada na nossa reunião com o senador José Pimentel, foi a necessidade de termos também o, o, a nossa, a nossa reivindicação, ser, ser, em conjunto com as entidades nacionais de arquitetos. isso aí, já foi um trabalho construído, inclusive, pelo conselheiro César Dófio. Então, já avançou nesse sentido. Então, eu acho que a discussão está em aberto ainda, não é? E, enfim, aí está o debate. Obrigado, Napoleão. Eu vou passar para o senhor Dófio, mas o doutor Medeiros chegou agora há pouco e me trouxe uma, uma, um esclarecimento que me pareceu muito válido para esse debate aqui. Eu acho que, falando ele próprio, ajuda a esclarecer o fato de que estaria saindo daqui já é uma proposta afetiva, para não chegar com algo que não tem forma ainda e, quem sabe, isso faz com que demore muito mais o processo. Por favor, doutor Medeiros. Os mecanismos pelos quais as leis nascem, as iniciativas de lei nascem no executivo e no executivo legislativo são, muitas vezes, por propostas da sociedade civil. Quando não não há proposta da sociedade civil e sendo as matérias mais complexas, o que que o governo ou o legislativo faz? Montam comissões de alto nível, como é de revisão do código de processo civil, do código de processo penal e assim por diante. Então, se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como agente da sociedade civil, apresenta uma proposta, com certeza ela será bem-vinda, porque ela já terá levado os elementos técnicos que o próprio governo precisa para a elaboração. Isso não quer dizer que ele vai aceitar a proposta tal como apresentada, mas ele já tem o meio caminho andado. Obrigado, doutor Medeiros. Então, agora eu passo para o César para as suas considerações. Bom, o nosso assessor jurídico fez o discurso político que quase substitui a minha fala, eu acho que, eu agradeço, inclusive, mas eu vou insistir em relação ao que a Cláudia, de certa maneira, o Anderson, que eu sigo na mesma linha, é um temor, isso que o doutor Medeiros disse, é um temor que eu tenho, a comissão tem, de chegar com simplesmente uma ideia. Isso pode ficar para daqui a 20 anos. Por isso que eu disse, quando eu fiz a justificativa, lá no início, que esse era um documento básico. E aí, se nós estamos falando em tratativa inicial, é uma conversa, é um pedido de audiência para conversar. Ninguém vai chegar e dizer, é isso que nós queremos? Não, temos uma sugestão para começar a conversar. eu acho que o encaminhamento a ser feito nessa audiência que é importante. Por que a gente tem essa proposta? Porque ela já existe, nós estamos usando uma já aprovada, uma proposta que está sendo usada, nós simplesmente quase copiamos e colamos com as devidas necessárias modificações para mudança de tema. Então, quando a Cláudia e o Anderson falaram, eu até pensei, olha, vamos discutir o que o plenário decidir, tudo bem, se não é, o encaminhamento não deve ser assim, mas quando o nosso jurídico diz o que disse, eu fico defendendo a ideia de que sim, a gente tem que levar, talvez, se não for exatamente o que está aí, mas nós temos que levar um documento aproximado, já não com uma imposição, mas com uma sugestão. isso veio das assessoras que fizeram o trabalho junto para aprovação desse outro decreto. Então, eu acho que é um assunto que se for para um lado ou para o outro, o importante para mim é que saia do cal o início de negociação em relação a concursos e diretamente com a presidência e com a Casa Civil, porque nós sabemos que através do sistema legislativo nós vamos fazer um outro périplo de 50 anos, talvez. Então, acho que nós temos que decidir se nós vamos agora fazer como está aqui, com a minuta de base ou não, que talvez seja a proposta que a Cláudia faria, de que a gente fosse simplesmente, não, achamos que é bom o concurso, é importante e tal, temos a justificativa de que a Europa toda faz, temos a tradição milenar, internacional de fazer concurso, temos a tradição brasileira, essa cidade foi feita sobre concurso, não falta justificativa para a gente defender a ideia, nós estamos discutindo muito mais é o caminho político, é o caminho político, e aí eu vou, nesse momento, achar que talvez, e para a gente não perder tempo, e aí eu confesso para vocês, eu estou me despedindo, em dezembro, sei lá, novembro, não sei quando é que terminou nosso mandato, foi embora, eu gostaria de deixar isso encaminhado, e eu tenho um medo de que se a gente recomece a discutir o caminho político, e agora que nós temos esse aceite de encaminhar de uma pessoa de peso no governo, que entendeu, entendeu perfeitamente que nós estamos, qual é a nossa proposta, eu acho que a gente não deveria perder essa oportunidade. Obrigado, César. Sá, Você não falou ainda sobre esse tema, não é? Não é o caso. É, eu, a nossa experiência de alguns exercícios de... Fala mais perto do microfone. De alguns exercícios junto ao legislativo, e aí não foi só como entidade, mas também como membro do governo, Ministério das Cidades, a gente teve algumas gestões lá, seja a questão da assistência técnica, questão da lei do Finis, existem, na verdade, procedimentos típicos da Casa Civil. Um decreto desse, que é um decreto que vai ser assinado pela presidente, requer, sim, respaldo político, e requer também uma passagem pelos jurídicos, enfim, pelos caminhos da Casa Civil de formulação de leis, de análise de leis, que analisam os vetos, que analisam os projetos que vão sair, as medidas provisórias, esse processo, desse processo, a gente não escapa. Não há como se fazer qualquer coisa que desemboque em uma assinatura da presidente, se não passar por aí. Dependendo da negociação feita, essa forma de fazer, se ela realmente nos representa, ela pode ser correta, dependendo de como você prepara quem vai receber isso. Ou seja, porque a forma, sim, tem, nesses contextos, uma certa importância, entretanto, a gente quer ter a prerrogativa de determinar os conteúdos. Então, eu entendo que essa discussão aqui, por mais que, eventualmente, a gente mude a forma, ela pode trazer luz sobre esse assunto. Afinal de contas, a gente fala muito de concurso, mas a gente não discute a questão aqui. Eu vi essa discussão como uma oportunidade primeira de se discutir concurso público aqui. A gente tem várias assertivas, nós temos certezas, temos convicções, temos dúvidas também, temos sugestões, e nós temos ficado sempre nas nossas convicções assertivas. Tem predominado sobre a discussão de dúvidas, de caracterizações, de sugestões. Eu acho que a discussão é importante e acho que, se nós prepararmos os russos, ou seja, o pessoal da Casa Civil e o próprio pessoal que vai fazer encaminhamento de forma, o senador, seus assessores, certamente ele deve ter assessores legislativos que também conhecem a forma, eu acho que a gente pode eventualmente contornar essa eventual equívoco e poder encaminhar. Obrigado. Obrigado, Saad. Enfim, eu creio que, dessa discussão toda, nós convergimos para entender que seria admissível aperfeiçoar o documento e, com as tratativas políticas e jurídicas necessárias, apresentar uma proposta do CAL como uma proposta, não como uma imposição, como o César muito bem colocou. É algo que, nos parece, ajudaria, não chegar simplesmente com a ideia, mas chegar com uma possibilidade. e aí, certamente, a casa civil saberá dar o rumo adequado. Se for esse o entendimento da maioria, a gente poderia partir para a análise dos destaques de modo aperfeiçoar o documento. Está bom? Bom, eu não falei, eu não pedi destaque nenhum, mas, pelo que eu vi, sobretudo, na Apulhão, ali na Ementa, acho que já caberia fazer o ajuste e é o artigo 5º do decreto-lei, não da lei. De fato, no período do Getúlio, era um decreto-lei que tinha força de lei. É lei mesmo? Ah, é? Então, então, Napoleão, não é decreto-lei, não é lei mesmo. Não, se é lei, se o doutor Mendes conferiu, então fica como lei. Ah, então. O 36 é mais decreto-lei, o 13 é decreto-lei. Acho que o 37 é que foi o período autoritário, não é? Foi, não é? Eu acho que era mesmo. Bom, então vamos para os destaques. O artigo 1º foi destaque da conselheira Cláudia. Antes disso, tem o preâmbulo. Nós vamos falar da deliberação plenária depois, então, não é? Depois, depois. Mas está com você a palavra. Então, o artigo 1º ali, eu acho, eu vou fazer um vídeo de valor em relação à redação. A redação é extensa demais e ainda coloca algumas questões que não estão tratadas no corpo do decreto. Então, está regulamentando ali o concurso público de projetos e fala, por exemplo, da abrangência que é nacional e internacional. Então, acho que isso remete a uma outra legislação, ou seja, como nós vamos regulamentar isso dentro desse decreto? Acho que talvez devesse suprimir essa frase para que isso não pudesse constar do caput desse artigo. Então, ali, olha, esse decreto, regulamento, artigo 5º, lei nº 125, de 5 de dezembro de 1935, sobre os contratos para a concepção, acho que talvez limpar isso um pouco, falar o que está lá dentro do artigo 5º, ele fala especificamente, só dar uma redação mais moderna, e colocar isso em termos gerais. Então, sobre a realização de concursos públicos de arquitetura, abertos à participação, não sei nem que precisa disso, aberta à participação de profissionais legalmente habilitados, até porque, abaixo, vem falando sobre isso, inclusive. Então, acho que é esse o artigo regulamento e coloque, e muito simplesmente, o que vai acontecer. Você teria, Cláudia, como propôr uma redação e aí submeteria para voltar em seguida? Por favor. Eu teria um comentário. Eu tenho me preocupado muito com relação a esse adenho do centro presente, muito da nossa fecha, e paisagismo. É como se paisagismo não tivesse incluído em arquitetura e humanismo. Então, me preocupa até dar margem a outros tipos de avaliações, até mesmo, de repente, a gente vai ter que colocar um paisagismo no nosso conselho. Eu tenho essa preocupação, porque, a rigor, pelo que eu entendo, o paisagismo está incluído em arquitetura e urbanismo. E eu acho que não é uma preocupação isolada, é uma preocupação que vem acontecendo, isso é uma prática que eu tenho visto em outras. Então, a minha sugestão é que, num detalhamento, apareça essa especificação, mas que, num texto genérico, apareça só projetos de arquitetura e humanismo. Obrigado, Saad. César, eu te peço a opinião, mas, antes, eu consulto se não seria adequado, talvez, falar muito rapidamente do que trata esse decreto, que é a regulamentação do artigo 5º da lei, e citar o artigo 5º da lei. Se nós estamos querendo regulamentar, quanto mais perto, quanto mais nos aproximarmos daquilo que está posto na lei, mais fácil, evitamos de utilizar palavras inadequadas e causarmos imprecisão. Então, talvez pudéssemos colocar apenas uma linha, dizendo que regulamenta o artigo 5º da lei, e citar o artigo 5º da lei. Eu peço a tua opinião. Eu me sinto constrangido em falar em nome da comissão. Em todo caso, eu acho que a comissão concordaria. Eu acho que, dentro da tradição que nós estamos fazendo aqui, dentro da tradição que nós estamos fazendo aqui, essa é uma regra que eu concordo com o que o presidente disse, simplificação e aproximar mais. Questão de ordem. Eu pediria, o doutor Medeiros está com a lei aí no notebook e nós estamos sem internet, se parece. Então, eu pediria o doutor Medeiros que pudesse ler o artigo, ele não é tão longo, porque nós não sabemos assim. Não é? Bom que é... Ponto, a Códia pode ler para todo mundo. Nenhum edifício público de grandes proporções, está com o erro aqui, será construído sem prévio concurso para escolha de projeto respectivo. no concurso tomarão parte somente profissionais habilitados legalmente. O texto é na... É em português ultrapassado, não é? A gramática aumenta. Mas é isso que diz. É exatamente isso que diz o artigo 5º. Edifícios de grandes proporções profissionais habilitados legalmente. Obrigado, Napoleão. Eu vou... O parlamento é inscrito, não é? Eu só pediria antes para fazer um comentário, que é mais ou menos o seguinte, é uma medida de prudência. Às vezes, nós pretendemos regulamentar uma norma e aproveitamos essa oportunidade para inserir outras coisas que não estão nessa norma, mas que a gente deseja regulamentar também. Só que há um problema. Se a emenda se refere à regulamentação do artigo 5º da lei, esse decreto vai regulamentar o que consta no artigo 5º da lei. Ficaria precário tentarmos inserir aí elementos que não constam nesse artigo 5º. Então, eu ratifico a proposta de que ele fosse citado, porque, então, ficar muito claro qual é a finalidade do decreto. Por favor, Paulo Arminio. Não, eu quero chamar a atenção ao seguinte. Hoje, a regulamentação que está em processo regulamentacional, revisão da lei ou do decreto 8666, não considera o concurso e tudo mais. É uma tendência do governo federal de fazer uma coisa que, em termos internacionais, se chama contratos Tarniq. você dá o contrato todo, exploração, tudo mais, e virá a chave somente para utilizar, que é um absurdo. Nós estamos vendo agora no Rio Madeira, feito por empresas e que estão provocando danos, talvez irreversíveis, na ecologia da região amazônica. Mas, o seguinte, hoje há um outro procedimento que o governo tem utilizado, que é o procedimento de interesse, como é que chama? Procedimento de manifestação de interesse, em que empresas privadas oferecem para realizar um projeto e está incluído aí dentro o projeto, realizar um projeto no sentido um empreendimento, está aí compreendido aí projeto, execução e exploração. Então, a regulamentação somente da lei do Getúlio Vargas não cobre todas essas outras modalidades. É a minha visão dessa questão. o governo vai continuar com a lei e não vai utilizar ela nunca e vai continuar utilizando esses outros procedimentos que a gente já conhece. Obrigado, Paulo Armindo. Então, está na pauta a proposta de citarmos o artigo 5º. Alguém tem ele aí fácil para a gente poder adivir? O Zé Mauro está sem internet. Você tem, Cláudia? Poderia editar para o Zé Mauro escrever logo abaixo do artigo 1º? Nenhum edifício público de grandes proporções Pronto? Vírgula. Será construído sem prévio concurso para a escolha do projeto respectivo. No concurso tomarão parte somente profissionais habilitados legalmente. somente isso, Cláudia? Obrigado, Cláudia. Sim, por não, Dófima. O comentário que eu vou fazer agora, dependendo do que nós discutirmos em cima desse comentário, vai me obrigar a retirar essa proposta hoje aqui. A concepção toda dessa deliberação discutida ao longo de quase dois anos na comissão foi muito clara. Entre outras coisas, talvez uma das mais importantes é que o concurso deixe de ser uma excepcionalidade. isso que aconteceu na Europa. E esses 600 mil, eu não respondi ao Napoleão, agora estou lembrando que não respondi, é proposital, é proposital, é para que uma creche, uma pequena creche seja feita sobre o concurso. Isso é a prática em toda a Europa. Isso não é uma coisa que caiu do céu, alguém de nós achou que era bonito, não, é uma prática. Isso desmistifica o concurso, eleva o padrão, e se não for assim, não precisa mudar a lei, a lei já diz, grandes prédios, aí quando tiver um prédio de 200 mil metros quadrados vai ter o concurso, fora isso não vai ter concurso. Faltou você se manifestar a respeito da citação do artigo quinto da lei, você concorda que ele deve ser colocado no decreto ou prefere que ele seja... mas na redação que a Cláudia deu... Mas na redação é uma mudacrada. Sim, mas a orientação que essas assessoras nos deram, e essa discussão eu tive com o Napoleão muitas vezes, e acho que nós vamos ter que retirar mesmo essa proposta para ir para o jurídico de novo, era de que era possível fazer isso que nós estávamos pensando fazer mesmo com essa redação. Foram elas que nos deram essa lei como base para fazer o que nós estamos querendo fazer. Se nós tivermos essa dúvida, se retira e vamos fazer primeiro uma discussão jurídica para nós termos certeza disso. Porque se for para fazer nesses termos, toda a discussão nossa cai por água abaixo, porque não é essa a intenção. Acho que deixei claro, a intenção nossa era de concurso, fosse a modalidade quase que exclusiva de licitação de projetos no setor público federal. mas aí, César, não lhe parece que se o decreto no seu artigo 5º tem essa redação, nós precisamos respeitar o que define essa redação do artigo 5º? Quer dizer, eu não vejo como haver uma contradição absoluta. É até possível que no parágrafo primeiro preserve a referência a 600 mil. Nesse caso, se está propondo o que será considerado grande porte é um edifício que custa 600 mil. Não vejo aí necessariamente um conflito. Conflito haveria se nós dissessemos que vamos regulamentar o artigo 5º e expressar a redação do artigo 5º. Então, estaríamos regulamentando outra coisa e não o artigo 5º. Mas a gente ficaria na dúvida, de novo, é possível citar o artigo com essa redação e depois falar em 600 mil? Nós temos essa certeza jurídica agora? Eu não tenho essa certeza. O Quileto pediu inscrição a Cláudio e o Napoleão. Por favor, Quileto. Dófilo, talvez para colaborar. Por favor, Quileto. Eu estou esperando o Dófilo, não tem para ele. Dófilo, eu acho conveniente não colocar valores. Quando a gente fala em grande porte, me parece que a expressão melhor é metro quadrado. Até porque valores, hoje, 600 mil custam um valor. Daqui a cinco anos vai custar outra coisa. Então, o dinheiro, o real, 500 mil, 600 mil, um milhão, hoje pode ter um valor absoluto e amanhã ser abstrato esse valor, nesse sentido. Eu acho que nós devemos regulamentar, se for o caso, já que é para regulamentar um decreto, uma lei, de grande porte seriam, ou é, tantos metros quadrados, acima disso seria grande porte, abaixo disso não. Porque aí não importaria o valor, importaria a metade quadrada que estaria utilizando. Para a reflexão. Obrigado, Quileto, pela ordem, Cláudia, depois Napoleão. Tem alguns momentos dessa regulamentação que o decreto, que a lei 8666 foi citada, e em alguns lugares não. Na 8666 se define, por exemplo, várias modalidades de licitação, inclusive algumas que definem preço. Por exemplo, a carta convite vai até 150 mil, a tomada de preço até 1 milhão e 500, se não me engano, e acima disso você tem que fazer a licitação concorrência. Eu acho que talvez essa redação, essa definição de porte poderia ser remetida à lei, à lei 8666, nas modalidades. Talvez, por exemplo, vamos fazer concurso para a modalidade de convite? Vamos fazer concurso para a modalidade de tomada de preço? Vamos fazer convite para a licitação? O que nós queremos abranger como grande porte nesse momento nessa regulamentação? Ou, dentro da nossa lei, o que é considerado grande porte? Como falou o Napoleão agora há pouco. O que é considerado grande porte? Essas duas coisas têm que ficar esclarecidas. Eu acredito, César, que, por exemplo, hoje a gente tem os projetos de creche, de posto de saúde, unidade básica de saúde, tudo feito com um projeto padrão, não é só a habitação que é feita com um projeto padrão. Tem um projeto, você vai lá no MEC, em qualquer um desses sites do Ministério, você baixa um projeto para fazer na sua cidade. É só você ter o terreno que você baixa. Então, eu acho que é isso que você pode combater, entendeu? Mas, e lá, o que está rezando como sendo obra de grande porte? O que eles estão pegando para poder fazer a pequena creche? Qual é o valor? porque as administrações públicas terão que fazer a licitação. Não vão fazer a licitação porque não vão fazer a licitação nos moldes da carta convista tomada ou da concorrência mesmo, porque vão fazer concurso. Está lá, regulamentado no artigo 24, acho que parágrafo 4º, que você pode fazer concurso. Então, como que a gente vai atrelar isso? Para evitar que a gente fique no limbo. ou seja, já que a administração pública ou o cara que está lá na municipalidade não sabe como proceder e ele fica se sentindo em dúvida, a gente define isso dentro da nossa lei. Podemos fazer o seguinte também, esse decreto vir com um glossário, como diz, um esclarecimento de termos, mas eu não sei se isso é a melhor forma para isso. Obrigado, Cláudia, pela ordem, Napoleão. Eu acho que aqui nós temos duas questões que estão envolvidas uma com a outra e a discussão vem se embolando porque são duas questões distintas, embora com o mesmo sentido, mesmo natureza. Uma coisa é uma discussão sobre a necessidade de generalização dos concursos de arquitetura como uma garantia de melhoramento da qualidade do espaço habitado brasileiro. Essa é uma questão. a outra questão é a seguinte, nós temos uma lei que torna obrigatório o concurso para edificações de grande porte, em seu artigo 5. Essa é uma lei de 1934 que não foi revogada, mas essa lei está esquecida na prática, e vários casos e vários casos realmente no Brasil aconteceram, e essa lei não valeu. e nós estamos propondo à Presidente da República que estabeleça um decreto administrativo do Executivo estabelecendo que este artigo da lei seja regulamentado por esse decreto e assim torne factível a possibilidade de alguns concursos referidamente a obras de, como a lei fala, de grande porte. Então, isso para mim são dois assuntos. O primeiro assunto, eu acho que é um assunto que tem que se estender a essa discussão e isso vai ser sempre um motivo de debate. Eu já tive conversa, inclusive, com o presidente de CAO Estadual que é contra os concursos de arquitetura, textualmente contra, mas eu também não acho que essa posição seja uma posição repudiável a princípio. Eu acho que é um ponto de vista e que pode ser discutido esse ponto de vista um debate. Um debate, né? Porque, por exemplo, vamos ver aqui sobre outro aspecto. As obras públicas também não podem ser feitas pelo serviço público. Ora, Brasília, o Oscar Niemeyer projetou esses prédios todos de Brasília como funcionário da Nova Cap. Afonso Eduardo Ryd fez todo aquele conjunto do Aterro do Flamengo pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, existe também a possibilidade de grandes obras de qualidade de espaço público serem realizadas por servidores públicos. Eu mesmo tenho a oportunidade de fazer, onde eu estou trabalhando como serviço público, algumas obras de arquitetura, né? E médio, forte, pequeno, forte, sei lá. Mas eu não gosto muito de fazer licitação quando eu posso com a minha equipe lá fazer o que eu posso fazer. Então, eu sempre procuro fazer lá com a equipe que eu tenho. E assim, sei lá, é um ponto de vista também. Bom, mas essa discussão, quer dizer, se nós temos como parâmetro, né, a situação europeia como referência, eu acho que nós temos que aprofundar, César. Temos que aprofundar e eu creio até que é uma busca e é uma possibilidade de conquista, tanto através de uma iniciativa como essa, como também através de uma iniciativa de reformular a 8666, a lei de licitações. Também é outro caminho. Esses caminhos têm desdobramento, esses caminhos têm um resultante e essa resultante ela vai ser histórica, né? Talvez nós não alcancemos tudo isso. Agora, eu me preocupo com o seguinte, o que está escrito ali, o que eu entendo ali e pode ser só do mundo todo dizer o contrário, que eu me lembro muito bem quando no IAB se colocou que uma iniciativa do legislativo, um indicativo de lei criaria esse conselho, eu fui uma voz contrária porque eu tinha certeza que só uma iniciativa do executivo poderia criar um conselho e presidente nenhum ficaria coagido através de uma iniciativa legislativa. E foi, e deu no que deu, vocês todos sabem que acompanharam o processo. Mas eu falei naquele tempo, pelo menos deve estar em alguma ata por aí o que eu falei e eu tinha certeza e eu estava certo. Então, assim, os assessores, eles têm, às vezes, uma opinião coerente e tal. E, às vezes, eu acredito que não. eu, como arquiteto, como profissional, eu não acredito que uma obra de 600 mil reais possa ser considerada razoavelmente por alguém como obra de grande porte. Então, se o nosso desafio, nesse momento, é propor uma regulamentação desse artigo da lei, nós temos que dizer, realmente, que isso é para obra de grande porte. E aí vamos chegar a um parâmetro. A Cláudia Pires apresentou algumas possibilidades, através das interpretações da lei 8666, há outras que podem ser colocadas, podemos estabelecer uma área, um metro quadrado que chegue a esse ponto. Sei lá, 60 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados, isso seria obra de grande porte? Se assim for, levemos, então, a proposta por escrito numérica à autoridade. Conselheiro Júnior pediu alguma parte? Ah, sim. Muito bem. Então, o que eu tinha para dizer era isso. Pela ordem do Conselheiro Júnior, não temos mais inscritos. Em não havendo inscrições novas, eu peço para o César se manifestar logo após a fala do Júnior, para que a gente possa, então, se manifestar sobre esse assunto, decidir sobre esse assunto. O Júnior, Saad, depois, Saad tem a segunda fala e o César. Bom, pessoal, bem objetivamente, eu também, tentando contribuir, na intenção de contribuir com os objetivos que o Dorfant também colocou aqui, eu me questionei sobre vários desses aspectos que estão colocados, principalmente na questão de custos. E me lembro de inúmeras demandas e modos de oferta com que o governo federal promove a construção de equipamentos públicos. Eu gosto muito dessa terminologia. Equipamentos públicos, para a intenção da sociedade, que são realizados ou por ele mesmo ou pelos entes que estão lá, o estado e o município. E, de fato, Dorfant, eu acho que isso é limitante. Acho que esse é o principal argumento para nós ponderarmos ou questionarmos os 600 mil reais. Por que é limitante? Porque nós temos alguns programas do governo federal que trabalham com equipamentos públicos de portes diferenciados, com custos diferenciados também. E a nós, eu vou dizer, digo pelas bibliotecas, pelo que a gente vê na questão dos CELS, por exemplo, Centro de Esporte e Cultura, do Ministério da Cultura, vejo os CRAS, o Ministério do Desenvolvimento e Social. Eu ia fazer esse comentário lá na hora da composição, que eu achei que o turismo, o melhor, o turismo, eu vejo praça de pequeno porte, se não considero, agora está na Chapada de Amantina, em janeiro, e lá vi 450 mil reais no Ministério do Turismo, uma praça na cidade de Palmeiras, na encravada, no pé da Chapada. O turismo hoje está gastando mais dinheiro do que o Ministério da Cidade. Então, eu, pondero, coloco apenas como uma referência para a gente pensar, a essa questão do custo. Eu acho que para a gente atingir esse objetivo que é o mais, enfim, distante, ao mesmo tempo acreditamos factível, eu acho que a gente tem que, eu acho que esse decreto, minuto de decreto, deveria construir um caminho, um caminho para o governo federal aderir porque esse mundo governo federal chamado federal, além de ter as composições dos partidos, tem as composições das visões tecnocráticas também. O do cara lá da educação é diferente da justiça que faz penitenciária, do cara que faz expor e assim vai. Então, eu acho que o decreto tem que ser generoso sem dar, sem amarrar parâmetros muito específicos para ele fazer mais conceitual mesmo, entendeu? Por isso que eu acho que é pertinente também a gente acreditar que não é minuto de decreto, e sim um documento mais de detrizes com um texto, um texto, inclusive quase imperativo mesmo, mas acho que está superado isso, evidentemente, vamos lá na minuto de decreto, mas com um jeito menos amarrado e mais generoso. Então, os 600 mil eu acho que é um limitante diante de inúmeros equipamentos públicos, são contratados, principalmente pelos ministérios das áreas sociais. E aí, cai naquela discussão que o Napoleão colocou, se o bendito, se a bendita lei de 1935 fala de grande porte, ou a gente desfaça esse grande porte aí, meu filho, que acho que esse é um pouco, talvez, o sentido das nossas assessoras, os colegas assessoras, isso aqui, digamos, é o colchão, é o colchão para vocês apresentarem, depois o governo se vira, e as entidades, o CAL, vai fazer, se virar também para dar um jeito de transformar, deixa um decreto para o grande porte de verdade, que aí pode ser, inclusive, a coisa dos bens próprios da União, caberia só um decreto só para os bens próprios da União, só para isso já caberia um decreto para concurso público, a meu ver, tem a regulamentação desse, e mais os equipamentos públicos e comunitários. Então, como a gente não pode resolver tudo ao mesmo tempo, eu acho que esse decreto deveria ser um pouco mais generoso, mais receptivo, mais abrangente, conceitual, para viabilizar a participação de outras áreas que são contratantes de equipamentos públicos, portanto, de edificações públicas e com finalidade pública, pelo menos. Obrigado, Júnior. Por fim, Saad, em seguida, César, para fechar o assunto. Eu queria, primeiro, dizer o seguinte, que parece, no quadro atual, César, que, se a gente conseguisse regulamentar a necessidade de concurso público, só para as obras de grande porte, a gente teria, de fato, uma quantidade de concursos muito grande nesse país. Essa é a minha avaliação. Existe hoje um sem número de obras de médio e grande porte, considerando que a gente, isso é um termo um pouco impreciso, eu acho que a gente teria uma introdução real da figura do concurso na vida nacional. eu entendo que a melhor forma de a gente fazer essa afirmação ali seria simplesmente dizer o seguinte, talvez, não sei se vinculado a essa lei, que aí é uma questão que eu não posso avaliar agora, é a primeira vez que eu estou percebendo que a gente está usando essa lei do grande porte. Com o negócio da lei do grande porte, eu entendo que, se formos regulamentar o grande porte, para nós já é um ganho muito bom, porque não está havendo concurso para grande porte nenhum, salvo exceções. Um. Dois, com relação à questão realmente dos concursos na vida pública brasileira, eu entendo que o termo correto seria para a contratação de serviços de projeto. Ponto. É claro que depois a gente poderia discutir algumas exceções. Exceções. por exemplo, dizer que se for projeto para construção, você já exclui reforma, reforma com acréscimo, necessidade do dia a dia da gestão pública. Garantiria que qualquer contratação de serviços externos fosse para o concurso. E aí, surge para nós um desafio que eu acho que é importante, César, que é o seguinte, que é nem todo concurso público francês, por exemplo, ou mesmo inglês, que existem muitos também, são feitos com a questão estética da criação arquitetônica como o único fator importante. Mas também a condição profissional de execução do serviço, de execução do serviço correto, a tempo, seja habilidade profissional, muitas vezes é um dos quesitos que mais pesam na opção por fazer esse concurso. então eu quero dizer que muitas vezes a gente vai ser no detalhamento dessa questão do concurso, considerando todos os projetos que sejam contratados, pensar em modalidades mais simplificadas. O concurso para inclusão em cadastro, por exemplo, pode ser um concurso importante. eu faço serviços de projetos de escolas, agora o Rio de Janeiro tem 260 escolas para fazer nesse ano de 2014, 260. O Prodetur tem cerca de 400 projetos de obras para fazer nesse 2014, está fazendo turismo. Pois bem, poderia-se ter uma modalidade de concurso que pudesse contemplar como já foi feito na gestão lá do IAB-RJ, lá do Demetra Nasta Saques, em que para o Favela Bairro foi feita uma seleção de escritórios de arquitetura com experiência. Então, o concurso selecionou 16 escritórios na primeira fase. No Rio Cidade também houve um concurso que selecionou 12 escritórios para fazer o Rio Cidade. Então, modalidades de concurso que a gente possa se adequar a essa realidade da administração pública mantendo o princípio do concurso público para a qualidade do serviço de projeto. É isso. Obrigado. Obrigado, Saad. Bem, fica com o César a palavra para que nós possamos, então, partir para os encaminhamentos. Eu vou começar pelo fundo. quando o Saad fala em modalidades e quando o Júnior fala em valores, o que deveria se deixar de fora é que existe um equívoco na interpretação do que é essa mecânica de concurso. A gente tem uma interpretação muito equivocada sobre isso e, permito dizer, a maioria está desatualizada. tudo o que você disseste, sabe? Isso é feito na Europa. Os concursos lá são feitos de uma forma mais rápida que uma licitação nossa. Essa é a intenção. A intenção, inclusive, é de que essa comissão interministerial faça ou faria o que foi feito lá, catálogos imensos, detalhando para que qualquer prefeitura de qualquer minicidade possa fazer seus concursos. Não precisa de AB, não precisa de ninguém, está tudo claro ali. As modalidades, essas de seleção, como foi feita no Favela Bairro, isso está implícito aí. Então, por aí, esse não é o problema. Vou insistir em alguns pontos. O primeiro deles, acho que ou nós encaramos o concurso como uma modalidade, uma modalidade capaz de elevar a arquitetura brasileira, ou não se faça. Não vamos fazer nada. Porque encarar que o concurso é feito só para obras de grande porte ou excepcional, é aquela coisa que todos nós conhecemos. A gente assina uma revista, assinei muitos anos, arquitetura de Urduí. Aí você vai à França e vai descobrir onde é que está aquela obra que você viu lá, porque ela é uma exceção da exceção era. Nós só conseguiremos modificar realmente as nossas cidades, evidentemente, com planejamento, com urbanismo, mas a cara, essa coisa da cara da cidade, através do dia a dia das obras. E essa é a ferramenta. Eu confesso para vocês que eu estou muito triste, estou muito triste. Eu tinha uma expectativa, confesso que nós temos vários problemas. Eu cheguei a falar mais uma vez em retirar. Não está pronto realmente isso aí. Mas nós discutimos a essência, e na essência da nossa discussão eu estou muito triste. Eu ia retirar, porque na essência nós discordamos bastante, eu não achei que essa discordância haveria. O Nonato me fez uma recomendação que eu vou, ele é da comissão, que eu vou seguir a risca, vou deixar a responsabilidade para a plenária, não vou retirar, não. Vou deixar a responsabilidade para a plenária. Concordo em todas as emendas que devam ser feitas, não concordo com o que o Napoleão disse, porque ele foi voto vencido na comissão, e voltou aqui. acho que a forma não está finalizada, não está finalizada realmente, pelo aspecto jurídico, inclusive, essa coisa do grande porte, aí sim, eu acho que essa discussão não foi finalizada na comissão e veio para cá sim também, mas não vou retirar, eu acho que o plenário tem que se posicionar, porque eu acho que na essência a discussão é se nós queremos realmente que o concurso seja a modalidade de feitura de obras públicas no Brasil. Bem, então, feito todo esse debate, eu gostaria ainda de falar, Sim. É pela colocação do colega César, é um posicionamento político dele, obviamente, com relação a essa postura de deixar a responsabilidade com o plenário, e, sobretudo, sobre a última frase, é se nós queremos que projeto de arquitetura seja a modalidade de concurso público, seja a modalidade de arquitetura no Brasil. Eu quero. Eu só não estou certo se com esses termos. Eu queria deixar claro aqui. Eu tenho dúvida com relação a essa história dos 600 mil ou não, levantada por Napoleão, e não significa dizer que eu não queira. Não significa dizer que eu não queira. Bom, então, como está mantida a proposta da comissão, passemos então para, aliás, retomemos então a discussão dos destaques. Durante a apresentação dos destaques da conselha Cláudia, ela ainda está por aqui, ela manifestou uma preocupação com a redação. eu perguntei se ela poderia apresentar uma relação alternativa, e ela disse que sim. Houve também a proposta de minha parte de manter somente a primeira linha do artigo e, em seguida, remeter ao texto do artigo 5º da lei. Então, tem aí duas opções na tela, a redação inicial da comissão, uma proposta que eu encaminhei de suprimir a partir da segunda linha e incluí o que está em vermelho e uma proposta que a conselha Cláudia, não sei se já aprontou, se teria condições de apresentar. Já está pronta, Cláudia? Não seria mais rápido você ler e ele já escrevia? Porque aí ele já vai digitando, fica mais fácil de registrar e escolher uma das três. precisa ligar. Deixa o decreto, regulamento. Você quer que eu fale devagar? Então, é a mesma coisa, até... Então, copia, Zé Maura, até onde for que ela recomendar. Só vai mudar isso aqui, até dependentes que deverão nos termos definidos suprimir tudo o que está depois disso. Firmados pela Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes que deverão nos... aliás, dependentes que deverão nos termos definidos por esse decreto. Só tirar esse resto aqui. tirar aquilo ali, ser celebrado, etc., 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 está vendo? O final do decreto, o final do capto. Não, que deverão tirar, deixa eu falar. Nos termos desse decreto, só isso. Zé Mauro, não seria melhor copiar todo o artigo e aí suprimir o que ela está sugerindo? É só tirar o que deverão pronto, tá bom, nos termos desse decreto. Que deverão e copiaria a partir dos termos do decreto? Já está lá, Zé Mauro, não precisa copiar mais nada, não. Está lá, é só tirar que deverão, que deverão, vírgula, nos termos desse decreto. Não, entendeu? Porque deverão, não sei se fazer, deverão nada. Bom, nós temos, então, três redações diferentes. Temos a primeira, que é a redação proposta pela comissão. Tem a segunda, que faria referência apenas ao decreto, ao artigo 5º, perdão, da lei, ao artigo 5º da lei, e tem a terceira, que é o novo artigo 1º, que está em vermelho, proposto pela Cláudia. Estão todos conscientes? Podemos, então, nos manifestar? Bom, os que são favoráveis. só um minuto, está faltando uma palavra ali, posso completar? Pode sim, Cláudia. Está ali, olha, dos concursos de projetos de arquitetura. Ele regulamenta isso. Mas já tem ali, projetos de arquitetura. Não, prós de concursos, ele fala, olha, está ali escrito, sobre o contrato para a concepção e desenvolvimento dos projetos de arquitetura. Ele regulamenta concursos. não está falando lugar nenhum. Está mal na redação? Você está se referindo ao texto do artigo 5º da lei? Olha lá, nos comparam, sobre os contratos para a concepção e desenvolvimento dos concursos de projetos de arquitetura. Sobre os contratos de concurso, peraí, deixa eu pensar, melhor que ainda está ruim, né? Esse decreto, regulamenta o artigo 5º sobre os contratos para a concepção e desenvolvimento dos projetos de arquitetura, humanismo e paisagismo. Está ali. Não, é através de concurso. Desculpa, não temos esse decreto, não é através de concurso público. Mediante concurso público. Agora. Ok? César, pelo que eu compreendi, você prefere manter o texto original. É isso? César, preciso de uma posição da coordenação da comissão. Se a comissão se abstiver... A gente acata a modificação. Tem duas propostas diferentes. Tem a primeira que cita e precisa literar o artigo 5º da lei e tem a outra que foi a Cláudia que propôs e que não cita. A segunda, a segunda. A segunda qual? A segunda. A que não cita. A que não cita. Então, com isso sai o texto em amarelo. Ficam ali duas opções. Os dois textos em vermelho. Alguém defende a primeira redação do texto em vermelho? Você defende? Você prefere? Bom, então temos duas posições diferentes. Vamos ter que votar por oposição. Quem prefere o artigo 1º do decreto, da proposta de decreto, nos termos do que está escrito como a primeira opção de artigo 1º se manifesta levantando o braço? Dois votos. Quem prefere a segunda opção de redação que foi a Cláudia que apresentou para o artigo 1º que se manifesta levantando o braço? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, um, dois, três, quatorze, quatorze, cinco, dezesseis, sete, dezoito. Quem se abstém? Então, por 18 votos fica fica a redação que a Cláudia propôs. Passemos então adiante. o parágrafo 1º do artigo 1º destaque da conselheira Cláudia. Eu já comentei isso, mas a gente não chegou a uma proposta de redação. Você tem proposta de redação? Conselheiro Quileto. Não, eu só acho que devia substituir os seiscentos mil reais. Acho que botar o valor em real, eu acho que daqui a cinco anos, dez anos, o real já não é mais o real, que vale hoje. Então, eu acho que deveria ser substituído. A forma de substituir, eu acho que é um debate, nós devemos ter. Eu preferi que fosse metragem quadrados, mas tinha que definir o que é grande porte em matéria de metro quadrado. Conselheiro Napoleão. Bom, eu queria tocar, estou destacado pela Cláudia, e aproveitei a oportunidade para falar também sobre esse assunto. Bom, o que eu considero é que a gente deve se ater exatamente ao que descreve o artigo 5º da lei que nós estamos tentando regulamentar, que é uma proposta de regulamentação. E lá se fala em edificações de grande porte. Então, eu considero, quer dizer, até fiquei fazendo as matemáticas, passei vários dias nessa busca de saber o que seria um grande porte. Bom, a conclusão que eu cheguei, sem entrar em explicações e detalhes, é que essa construção de grande porte seria uma construção de 400 mil metros quadrados. É isso. Mil vezes maior do que a proposta que a comissão traz. Então, temos uma proposta para alterar o quantitativo de 600 mil reais do parágrafo 1º para a área de 400 mil metros quadrados. Eu tenho que perguntar se a comissão aceita a proposta. A comissão é o... Ele concorda com a... Sim, mas o César fala em seguida a você. Eu concordo com a ponderação do Quileto. Acho que ele tem razão. Não deveria ser em reais, deveria ser em metros quadrados. E a gente pode já determinar. Você pode pensar... Para levantar um pouco o valor, já que houve Uma ponderação sobre isso? Só deixa eu terminar, Cláudio. Não, eu queria descrever isso e a flipa. Tá. Já que houve algumas ponderações achando baixo, o Júnior se manifestou e tal, então a gente poria em metros quadrados e levantaria um pouco isso. Vou dar um chute, assim, 400 metros quadrados. É a proposta do conselheiro, colega. O conselheiro tem uma proposta, o outro conselheiro tem outra proposta. não é? Bom, mantendo a ordem, pela ordem, professor Paulo Armindo. Eu quero chamar a atenção que a lei de Getúlio fala em grande porte, fala em extensão, não em valor. Fala em extensão, grande porte, não grande valor. Grande proporção. Fala aí. Proporções, mas se refere à dimensão. Pela ordem, conselheira Cláudia. Eu fico preocupada, o motivo da minha ansiedade para falar naquela hora foi o seguinte, no momento que as entidades, o próprio CAL, discutem o projeto com ferramenta de tomada de decisão, nós estamos faltando a questão da complexidade de uma obra ou pelo tamanho dela em metros quadrados ou pelo custo dela. E aí a gente tem um grande problema a ser vencido, porque é o seguinte, obra complexa não necessariamente é obra grande. O César fala, o César é ganhador de concurso, então ele sabe muito bem do que eu estou falando. Eu faço uma ponderação aí para a comissão, se não haveria condição na redação desse parágrafo, a gente atrelar à questão do tamanho da edificação e também da sua complexidade. Porque uma unidade básica de saúde de 120 metros quadrados ela é complexa. E ela não tem 400 mil metros quadrados nem 400. É uma unidade complexa. E você tem hoje unidade tanto escolar quanto de saúde com módulos que vão desde 50, 60 até 6 mil metros quadrados, depende do lugar, que é um hospital, por exemplo. E isso é de uma extrema complexidade. E a gente defende o tempo todo a importância do projeto como ferramenta de tomada de decisão. Queria fazer essa ponderação para o César aí. Eu já li a questão, o documento sob concursos feito pelo Fabiano Sobreira em relação à França. E isso fica muito claro dentro das concorrências francesas que eles têm respeito a essa questão da complexidade que leva a escolher um ou outro arquiteto para fazer o projeto e também a experiência desse cara para poder fazer esse projeto. Obrigado, Cláudia. devolvo para o conselheiro Doffman. Cláudia, eu concordo contigo. Um projeto de 100 metros pode ser muito mais complexo do que um como o Napoleão levantou de 400 mil. Mas aí eu acho que entra uma questão pragmática. E aí me parece às vezes que a gente está de novo aqui num cosuno, um conselho superior. Nós ficamos remando e não conseguimos ir adiante. acho que essa é uma questão pragmática, não tem outra forma. Em relação de novo à história da França, evidentemente que eles levam em consideração isso, mas isso está implícito lá dentro, quando o concurso é feito, não é aqui na lei que isso vai ser dito. Então, embora concordando teoricamente, eu acho que pragmaticamente a gente tem que fixar uma área. Bem, estamos distantes, temos duas propostas, uma fala em 400 metros, no outro em 400 mil metros quadrados. Então, eu não vejo nem como votar em uma ou outra. Eu faço um apelo ao bom senso dos colegas para que a gente consiga efetivamente evoluir. Eu imagino que seja possível um número, César, significativamente maior do que 400 metros para constituir o que é razoável considerar uma obra de grande porte ou de grande extensão, mas que também não será necessário 400 mil metros. Então, eu acho que tem uma estrada muito longa e eu faria um apelo para ver se não é possível pensar em, sei lá, em 20 mil metros, 10 mil metros, como passo inicial, 5 mil metros, nem 400 metros, nem 400 mil. 4 mil, 10 mil, são obras de certa envergadura. Presidente, aqui é só manifestar uma pequena que é possível. Assim, na concepção inicial desse projeto, dessa deliberação, a gente pensou em colocar esse instrumento dentro da política de valorização profissional. e ele é complexo. Senhores, por favor, eu queria só terminar. Eu peço aos colegas do plenário que prestigiem a fala do colega na polícia, não nada, que é importante. Por favor, colegas. E ela nada mais é do que um quebra de paradigma. E toda quebra de paradigma passa por isso. O documento estava comentando agora comigo que é tirar esse documento dessa discussão, o apremoramento. eu, Caco mesmo hoje, acho que no primeiro momento é a plenária que deveria decidir, porque isso é um pleito antigo dos profissionais que estão ansiosos para acabar com esse feudo de só os amigos do rei terem projetos. mas, ouvindo o mestre, eu faço a sua vontade. Eu queria só reforçar a fala do Leonardo. Eu acho que nós chegamos a um ponto que não dá para continuar. Se nós começamos a chutar 400, 1.040, 10.000, nós estamos chutando. Nós entramos no chutômetro, então, acho que não é possível que a gente continue. Foi muito elucidatória essa nossa discussão. porque dá para ver já as diferenças, dá para ver quais são as coisas que podem ir adiante sem muita discussão, as que não podem ir adiante. Então, acho que, sem dúvida, nós temos que rever. Infelizmente, porque a nossa comissão, como não é uma comissão permanente, não vai ter reunião agora, não sei se um ou dois meses. Talvez a gente consiga fazer uma EF, não sei o que a gente vai fazer. Mas, eu acho que, infelizmente, nós temos que retirar e tentar que vá para a próxima plenária. Conselheira, Dófima, eu sugiro que a gente acabe de discutir o restante da resolução, isso não é um ponto pacífico. Eu, presidente, se for me pedir para eu definir se é 100, se é 150, se é 800, eu vou ficar na dúvida. Eu sugiro que se faça uma pesquisa, a comissão mesmo, já que mudamos o parâmetro de 600 mil para 400 metros ou 400 mil metros, se faça uma rápida pesquisa do que é razoável nesse caso. E aí, se volte à redação desse parágrafo. A sugestão que eu faço é essa. E que a gente continue a discutir os destaques da resolução. Bem... Agora, toda vez também, César, eu vou fazer uma questão também. Toda vez também que a gente submeter o texto a uma crítica e essa crítica vier acompanhada de uma reclamação de que a gente não... Vai ser difícil porque a gente está discutindo isso aqui de forma proativa. Eu sou muito pragmática. Agora, o pragmatismo é ter limite. Ele tem que estar respaldado nos limites da coerência. Então, vamos lá ver se a gente consegue resolver esse problema. Bem, nós até estouramos já o tempo da nossa plenária. Eu vou garantir a fala do Celso, do Quileto, uma palavra final do César, mas eu acho que foi sábia a percepção do César e do Nonato. Até poderíamos continuar a ler e a discutir os destaques na sessão de amanhã, mas realmente eu acho que ficou claro que precisa haver uma contenção, uma esferência de ânimos e uma reflexão um pouco mais calma, mais cuidadosa, para que, de fato, a gente consiga apresentar essa proposta com mais tranquilidade. Então, eu acho que César, que é o autor da proposta, já se manifestou, não é isso, César? E a solução está dada. Mas eu permito, sim, que o Celso, depois o Quileto, falem, para que a gente não precise solicitar a extensão do prazo de validade da plenária, senão eu já teria que pedir mais meia hora ou uma hora e eu acho que não é necessário. Por favor, Celso, depois o Quileto, depois o Saado. Presidente, na verdade, eu queria falar o que você acabou de falar. Eu acredito que, com essa fala, nós resolvemos o problema. É necessário que a comissão se reúna, se debruce em cima dessas questões e aí, então, volto novamente aqui. Porque a Cláudia se esqueceu da própria proposta que ela fez. Não é metro quadrado, nem é o tamanho, mas sim a complexidade. Eu acho que a complexidade pesa muito. Então, eu acredito que tem que voltar à comissão e a comissão deve resolver isso. Obrigado, Celso, pelas suas palavras. Pela ordem, que letra depois saia? Eu, eu, acredito, viu, Doffman, que talvez uma boa pesquisa no sentido das dimensões de metro quadrado de obra pública, quer dizer, no sentido de 50% são obras de mais de mil metros quadrados, 30% são obras e tal, uma rápida pesquisa talvez pudesse dar um parâmetro para a comissão para nós podermos definir o que seria mil, dois mil, cinco mil, quatrocentos mil metros quadrados, como sugeriu o colega, do Ceará. Eu acho que é preciso a ver. Me desculpe, me desculpe, eu falei com seriedade e eu pesquisei o que eu falei, certo? Então, eu não vou entrar aqui em detalhes de números, mas para quem entende construção e para quem entende o que é metro quadrado, está certo? Eu não falei nada absurdo nem risível. Me desculpe. Desculpe, então, colega do Ceará. Continuando, Dófilo, eu acho que valeria essa pesquisa para que a gente possa aqui ter um respaldo melhor, no sentido de nós liberarmos em cima, se for o caso, de metro quadrado. Agora tem a outra colocação do colega César. E, mais uma vez, colega do Ceará, Napoleão, eu não fiz uma crítica jocosa ao senhor. Eu só disse que 400 mil metros quadrados seria de alta complexidade ou de alto valor. Enfim. Obrigado, Quileto. Eu acho que ficou muito claro o que você quis dizer. Por favor, Saad, para quem encerre a sessão de hoje. Eu queria oferecer ao César e ao pessoal da comissão a experiência que a gente tem nessa discussão. Essa discussão, às vezes, eu sinto que históricas discussões que a gente fez durante anos de participação nas entidades, na categoria, a gente não consegue encaminhar aqui. Eu entendo que essa é uma limitação que a gente tem que superar. Até porque, estava conversando sobre o próprio César, sobre a questão lá do BNDES, e a gente vê na discussão da 8666, que ninguém sabe exatamente o que é projeto de arquitetura nessa sociedade em que a gente vive. Então, talvez, a gente tenha que nós discutirmos ou então sancelarmos o que é um projeto de arquitetura para poder dizer para o TCU o que é um projeto de arquitetura. mas antes nós temos que discutir entre nós e aprovarmos a mesma coisa com relação ao concurso. Essa discussão do concurso é uma discussão que eu faço há uns 30 anos. A discussão entre o funcionário público e a sua equipe, o que é da sua competência, o que deve ser feito por equipes contratadas em concursos públicos de contratação de profissionais e aquilo que deva ser feito pelos projetos de arquitetura sendo ambos arquitetos, ambas podem ser unidades produtivas de alta qualidade. O que, onde fica essa divisão? Isto é uma discussão que a gente faz lá no sindicato há 30 anos. Temos, inclusive, documentos escritos sobre isso com critérios de delimitação. Vou até fazer uma pesquisa lá atrás para ver se a gente consegue, se eu consigo rejatar isso. Ou seja, a gente tem que trazer para o caos essa discussão, porque essa discussão ela tem a sua história, mas tem a sua atualidade e tem a sua necessidade atual. É importante para a gente avançar na questão dos concursos, a gente resolver algumas dessas questões. Agora, eu entendo que todos estão em apoio à luta da comissão. podemos discordar aqui e ali, mas a luta da comissão é uma luta que parece de, se não, a totalidade, quase totalidade, desse plenário. O que nós precisamos é nos entender e essa discussão ela tem que ser feita para que a gente possa nos entender. Eu acho que há sim como resolver essas questões que estão colocadas aqui. Não são questões, critérios, podem ser estabelecidos, já foram no passado. Obrigado. Muito obrigado, Quileto. Então, fica encerrada a sessão de hoje. Convido todos os colegas para retomarmos amanhã às 9 horas. Muito obrigado e boa noite a todos. Não é assim, desculpe, companheiro. Obrigado. Se você não fosse você, eu não estaria sem computador. Obrigado. Obrigado.